Bom, eu quero começar agradecendo. Agradecendo o meu queridíssimo amigo André Coelho, uma das pessoas que mais tem feito pela filosofia do direito nesse nosso país, que democratizou a filosofia do direito, que desierarquizou a filosofia do direito, e que tem feito muito mais filosofia do direito do que os supostos grandes nomes da filosofia do direito no nosso país. Nós temos um mau hábito, muitas vezes, de achar que estamos fazendo filosofia do direito quando estamos apenas repetindo os argumentos que outros aduziram, ou quando estamos apenas fazendo história da filosofia do direito. A grande atitude do filósofo, e talvez o cara que fez nascer a filosofia, o mais importante filósofo da história, muito provavelmente, ele era um cara que sentava no banco da praça e ia conversar com as pessoas à espera de respostas e à espera de uma atitude filosófica, porque eu acho que essa atitude foi a grande contribuição que Sócrates deu para a humanidade. Eu acho que um pouco dessa atitude você vê no meu querido amigo André Coelho, e um pouco dessa atitude a gente viu aqui hoje e ontem, nesses dois dias maravilhosos em que eu estive aqui. E, assim, várias vezes, eu confesso para vocês, eu já pensei, assim, passou uma tentação pela minha cabeça algumas vezes, assim, eu vou gastar o meu tempo aqui, para, ao invés de falar para vocês alguma coisa, fazer todas as perguntas que passaram pela minha cabeça para o Vitor, para o André, para o Saulo, para todos que, para o Davi, para todos que me antecederam aqui, né? Mas, infelizmente, me restou um pouco de fair play, e eu vou fazer o que eu tinha prometido para vocês, ao invés de, egoisticamente, usar esse tempo aqui para revelar um pouco das minhas inquietações sobre esses argumentos maravilhosos que eu ouvi aqui. Por favor, desculpe se eu estou gastando muito tempo com os agradecimentos, mas é porque eles são muito sinceros e tocam muito fundo em mim. João Paulo, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, porque o seu colega acabou de falar que foi você que teve a ideia de fazer a própria associação, o próprio braço da teoria do direito nessa associação de estudantes. E eu, raras vezes, nesse país e em tantos outros lugares por onde eu rodei, e não foram poucos, raramente eu vi um nível tão elevado e um ambiente tão propenso à filosofia quanto esse que vocês criaram aqui. Um ambiente em que você pode divergir visceralmente de uma pessoa sendo um grande amigo dela. Eu acho que esse tipo de commitment, esse tipo de laço que se cria entre quem pensa diferente é um pressuposto irrenunciável para que se possa fazer filosofia. Portanto, eu falo com toda humildade que, quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustado. E ainda estou assustado. Fiquei assustado quando eu vi que tinha uma foto minha no cartaz. Eu acho que eu não merecia isso. Porque eu vi aqui exposições e argumentos que superam muito a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de fazer um argumento melhor. Então, isso criou em mim uma espécie de responsabilidade. Então, isso me toca, em especial, esse carinho e esse reconhecimento que vocês tiveram pelo meu trabalho. E talvez a única diferença que existe entre nós é que eu sou um pouco mais velho, já tenho mais horas de voo do que vocês. Mas, eu sinto-me perfeito, profundamente agradecido por esse carinho que vocês tiveram por mim. Bom, vamos então agora, cumprimentando a todos os colegas, vocês que ficaram aqui. Vitor ficou com criança pequena em casa, eu sei, porque eu sou pai também. Davi, vocês todos, e os alunos que conseguiram ficar até oito horas da noite, praticamente, numa sexta-feira chuvosa, véspera de feriado. Eu vou tentar compensar isso falando pouco e falando de uma maneira o mais leve que eu consegui. E bem-humorada. Vamos tentar, né? Bom, esse tema, a breve história do positivismo descritivo, esse foi o título de um artigo que eu escrevi já tem algum tempo, e foi o título de um seminário que eu fiz quando eu fiz um concurso para o UFMG, que eu escrevi esse paper e fiz esses slides. E a minha ideia, a pergunta que vai provocar uma reação do meu querido amigo André é essa, né? O que resta do positivismo jurídico depois do Hart? O positivismo, já vou adiantando para mim, ele nunca esteve tão bem, como disse a nossa querida amiga, amiga Loiana. Mas o positivismo descritivo, para mim, nunca esteve tão mal como a gente antecipou um pouco na discussão. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que você pode... Para que ser positivista? O que me motivaria a ser positivista hoje? O que motivou um cara como Kelsen era um ceticismo quanto aos limites da razão. quanto à ideia de razão prática e quanto à nossa capacidade de conhecer valores? Já que não tem acesso a eles, já que a nossa racionalidade prática... Não, desculpa. Já que as nossas decisões práticas são motivadas pela vontade e não pela razão, então não faz assim... Então, eu tenho que ser positivista mesmo porque não tem alternativa. Agora, não foi isso que motivou Benton, por exemplo, a ser positivista. Tu não era cético. Benton tinha o seu próprio critério moral, que era o princípio da utilidade. Não foi isso que motivou outros que vieram depois e antes. Não quero me arriscar muito aqui em História da Filosofia, porque eu não sou bom nisso, mas provavelmente Hobbes também não era tão cético assim sobre a racionalidade prática. E tantos outros que poderiam ser vistos como defensores do positivismo. Antes de começar, eu vou lembrar da conversa que eu tive com vocês dois. Quem é o positivista normativo? Vamos tentar imaginar o típico positivista normativo hoje. O positivista normativo, na filosofia contemporânea, um cara que hoje, em 2015, o positivista normativo, é um cara que leu Dworkin, gostou muito do que viu nos três primeiros capítulos do Império do Direito. Ele se convenceu de algumas coisas importantes. Ele se convenceu da ideia de que não existe uma distância, não existe um ponto fronteiriço entre a filosofia do direito e a prática jurídica. As proposições empíricas que nós deduzimos acerca do que é o direito aqui e agora, elas não são qualitativamente diferentes das proposições abstratas e teóricas que nós utilizamos para dizer quando que X é parte do direito. Apenas uma questão mais abstrata, uma questão anterior, uma questão antecede, que está, como o Dworkin diz, a teoria do direito é sempre um prólogo silencioso de toda decisão jurídica prática. Porque, para você tomar uma postura do tipo sim ou não diante de um problema prático relativo ao direito, você precisa de uma concepção teórica acerca de quando que X é jurídico ou o que torna X jurídico. Essa é uma ideia interessante. Outra ideia é que, ao invés de falar de grandes conceitos abstratos, com notas excludentes, conceitos exaustivos que contêm ali uma lista de condições necessárias e suficientes para dizer o que é o direito, é mais interessante a gente falar em concepções de juridicidade. E essas concepções em si são também interpretações construtivas do direito. Essa é uma ideia tudo working. E por que eu estou falando isso? Porque o maior postivista normativo é um discípulo, que nós temos hoje, vivo, é um discípulo de Dworkin, de Jeremie Waldron, que estaria disposto a aceitar isso tudo. Só que, depois que ele passou do capítulo 3 do Império Direito, ele veio, olha, tá, não tem diferença entre, não tem um ponto arquimediano fora do direito, filosofia do direito, não é isso, ela está continuamente, existe uma continuidade entre ela e a prática jurídica, existe uma continuidade, não existe uma fronteira clara também entre a filosofia do direito, a filosofia moral e a filosofia política, mas, eu acho que há boas razões políticas e morais para eu adotar algo como a tese das fontes sociais. E há boas razões políticas e morais ligadas ao procedimento decisório e ligadas à alocação do poder de decidir questões importantes na nossa comunidade política que me recomendam adotar a tese das fontes sociais e adotar uma concepção de autoridade preemptiva parecida com a Duraça. A primeira pergunta que você pode fazer, isso é contraditório, parece que esse cara está entrando em contradição o tempo todo. Bom, é a crítica que você vai fazer, mas vamos tentar explicar um pouco o que é esse positivismo normativo. E aí, eu acho que a gente já pode começar, pode botar o primeiro slide aí, por favor. Então, o plano do seminário, desculpe que eu já gastei 10 minutos até agora só introduzindo, mas, pô, estava com muita vontade de falar. O plano do seminário é o seguinte, primeiro eu vou falar um pouco do positivismo normativo e o positivismo descritivo no século XIX. A passagem de Bentham a Austin. Eu vou falar um pouco, então, de como que surge o positivismo que eu chamo de descritivo, alguns poderiam chamar de positivismo metodológico, o Bob chama assim, outros de análise conceitual, puramente conceitual, acerca do direito, o Hart chama assim, Kelsen fala uma teoria pura do direito, mas, quando que surge isso? Para mim, existe uma passagem importante de Bentham para a Austin. O ponto 2 é a radicalização do positivismo descritivo no pensamento do Kelsen. Kelsen era o cara que era mais radical, o maior defensor histórico do positivismo descritivo. E o Hart começa a cavar a sepultura do positivismo descritivo com o conceito de direito, quando ele lança a mão da ideia de que é impossível você compreender o direito sem uma mirada para o ponto de vista interno. Depois eu vou falar um pouco da crítica que o Dworkin faz na sua grande obra. Todos nós temos um momento mais feliz na nossa carreira, um momento em que nós estamos na nossa melhor luz. Alguém aqui duvida que os melhores anos de um cara como o John Lennon ou o Paul McCartney foram os anos 60, quando eles fizeram as músicas dos Beatles. Então, a melhor fase do Dworkin foi o Império do Direito. Mas, depois, nós vamos ver como que, para responder adequadamente à crítica do Dworkin, o positivismo volta a ser normativo. Ele abandona a pretensão de descritividade que lhe era característica. Podemos começar, então, para o próximo, por favor. Então, essas duas figuras aí... Bom, eu espero que daqui a alguns anos eu volte aqui e em vida ainda veja vocês mostrando fotos de mulheres, e não só homens brancos, alguns de peruca, para falar de filósofos do direito. Apesar que já tem uma, Julie Dixon, você mesmo citou, é um trabalho revolucionário, apesar de não estar citado aqui no meu trabalho. Mas, temos esses dois caras aqui, Jeremy Bentham e John Alston. Eles têm muita coisa em comum. Os dois eram utilitaristas e os dois tinham o mesmo conceito de direito. Na verdade, alguns podem até dizer que o Alston copiou do Bentham, copiou do seu mestre. Põe aí o próximo, por favor. Esse é o conceito de Law, mas não de Law, o direito. Se, por exemplo, de Law, é claro, the concept of Law, Law's Empire, não é o império da lei, é o império do direito. Não é o conceito de lei, é o conceito de direito. Até, eu acho, Vitor, que natural law and natural rights, você está perfeitamente certo. Direito natural. Eu traduziria direito natural sempre para falar de natural law. Mas, quando o cara, ao invés de botar um artigo definido, põe um artigo indefinido na frente. Ei, Law. Como é que você traduz essa jossa? É difícil pra caramba, vixe. Eu tentei várias vezes, sabe? Eu coloquei aqui comando jurídico, mas podia ser proposição jurídica, mas proposição realmente escreve algo. Não dá exatamente. Lei, lei também não dá, porque aqui ele está falando de, primeiro, ele está falando de um conjunto de signos declaratórios de uma vontade concebida ou adotada pelo soberano, relativa a uma conduta ser observada por pessoas sujeitas ao seu poder. Tal vontade se refere a eventos que se pretende causar por meio da declaração de vontade do soberano. Os comandos jurídicos são compreendidos como um motivo para aqueles cuja conduta é dirigida. Esses são os seis elementos do conceito de um Law. De um Law, não. A Law. Ou um comando jurídico, nesse sentido aqui. Uma unidade, talvez norma jurídica, aproximada, né, essa tradução. Existe a palavra norma. Mas como que eles veriam, esses dois autores, o Bentham e o Bolson, eles descreveriam o direito? Reparem a ideia de uma concepção voluntarista. Reparem a ideia de que o teste que você utiliza para identificar quando X é direito é o fato de X ter sido concebido ou adotado pelo soberano para que outra pessoa atue sob pena de sofrer uma sanção. E o direito, ele atua sobre nós, ele gera razões prudenciais para que nós façamos alguma coisa, porque nós sofremos o medo da sanção. Bom, esse elemento é comum. Esse daí a gente poderia chamar de concepção interpretativista do direito. E como é que você sabe quem é o soberano? Os dois também têm o mesmo teste. O teste é o soberano, ele dá um teste empírico. O soberano é aquele a quem todos, numa determinada comunidade, têm o hábito de obediência e aquele que não tem o hábito de obedecer a ninguém. Quer dizer, como diz o Shapiro, essa é uma teoria do direito que você consegue explicar o que é direito para uma criança de 5 anos de idade. E isso não é uma crítica, isso é um mérito dessa teoria. É uma teoria que consegue ter clareza acerca do que é o direito, consegue te dar um teste empírico bem factível para que você possa entender quando que nós temos o direito, quando temos um comando ou uma obrigação jurídica. Bom, Bentham e Alstin eram adeptos do positivismo jurídico, porque eles aceitavam as duas teses, que são teses que eu considero as duas teses centrais do positivismo jurídico. Eu estou usando aqui a conceptualização que o Jules Coleman faz num artigo maravilhoso chamado Positivismo Positivo e o Positivismo Negativo. Então, a primeira tese que caracteriza alguém como positivista é a tese das fontes sociais. Ou seja, para conhecer o direito de um dado lugar, devemos considerar o pedigree das regras jurídicas. Uma regra válida por sua origem, não pelo seu conteúdo. Isso é o que o Jules Coleman chamaria de um positivismo positivo. A tese da separabilidade diz que a validade de uma regra pode ser estabelecida independentemente do seu conteúdo moral. Reparem que é uma tese só sobre a validade. Já foi falado isso aqui, mas nunca é demais repetir. Não é uma tese sobre os fundamentos da obrigação de obedecer o direito. Não é uma tese sobre a relevância prática do direito, ou a normatividade do direito. Não é uma tese sobre como decidir casos com base no direito. É uma tese sobre a validade do direito, o conceito. As teorias positivistas do direito giram em torno dessa noção comum que elas têm de validade. Quando que eu posso dizer que alguma coisa é jurídica ou não? Bom, o Coleman fala que essa tese da separabilidade é um positivismo negativo, porque ela diz para você... Ela diz um ponto comum entre todas as teorias positivistas do direito, mas ela diz muito pouco sobre o que, na verdade, esse direito é. Ela é, na visão do Coleman, desinteressante. O que interessa mesmo é a tese das fontes sociais, porque essa tese das fontes sociais nos dá um critério positivo, um critério para que eu possa afirmar quando o direito é. Os positivistas internamente diferenciam-se entre si a partir de como eles concebem ou de como eles interpretam essa tese das fontes sociais, que é uma tese sobre o que é o direito. É porque as teorias positivistas se tornam relevantes para o seu propósito, segundo o Coleman, nesse âmbito, no âmbito da tese das fontes sociais. Embora isso tenha reflexo na tese da separabilidade. É mais fácil, por exemplo, você ver a diferença entre positivismo inclusivo e excludente, olhando para como elas descrevem a tese da separabilidade. Mas o que importa mesmo é a tese das fontes sociais. Vamos lá. E aí, dentro do positivismo, o que importava para mim até agora era caracterizar tanto o Alston como o Bentham como positivistas, o que importava para mim é o seguinte, agora é o seguinte, qual é a diferença entre Bentham e Alston, entre essas duas enunciações da teoria interpretativista do direito? Na interpretação de Hart, naquele livro Essays on Bentham, tem o capítulo 2 lá, Demystifying the Law, ele diz que a grande contribuição que Bentham deu à filosofia do direito foi desmistificar a filosofia do direito. Porque Bentham achava que existia um grande complô entre advogados e juízes na Inglaterra, entre todos os juristas, para se manter no poder. Ele contestava de maneira pungente a legitimidade do direito inglês de sua época. E ele, eu sei que vai ficar chateado, mas ele detestava os juiz naturalistas, com todas as energias que ele podia, porque ele achava que o juiz naturalismo, principalmente o Marcelo, não era um grande filósofo, o Blackstone, mas era o cara que fazia média com a prática jurídica. E o Bentham achava que o Blackstone era uma peça-chave desse complô. Um complô que fazia questão de utilizar fórmulas inacessíveis ao público, uma descrição do direito natural, como se o direito natural tivesse já positivado, e aí ele serviria muito mais para manter as estruturas que o Bentham considerava ilegítimas e contrárias ao princípio da utilidade em funcionamento. Basta-se ver o que Bentham escreveu sobre, por exemplo, a prova. Aliás, todo mundo tinha que ler isso, né? Todos os processualistas do mundo tinham que ler o tratado sobre a prova judicial em dois volumes. Outro dia eu falei, não, não posso falar, isso está gravando, né? Ah, mas eu falo assim mesmo. Eu fui na sala dos professores e perguntei para os processualistas, Ah, mas o que o senhor acha do tratado da prova judicial do Bentham? Um silêncio avassalador, né? Quer dizer, ninguém conhecia. Mas, então, ele começava a colocar em questão uma série de práticas que ele considerava condenáveis. E ele começava a fazer um, nesse sentido, ele é muito parecido com o do Orkin. Fazer um uso prático das suas concepções teóricas para colocar em xeque as instituições do seu tempo. Como ele advogava, por exemplo, a igualdade entre os sexos, o direito das mulheres votarem. Ele criticava, ele advogava que os animais também teriam direitos. E tantas outras coisas que podem ser muito bem fundamentadas a partir do princípio da utilidade, que era o critério que ele utilizava para poder justificar as suas valorações morais. Então, a interpretação do Hart é uma interpretação de que Bentham desmistifica a filosofia do direito porque ele retira os elementos justnaturalistas que estavam no Blackstone, que cumpriam uma função política apologética com a qual ele discordava. E o Bentham era positivista porque ele... E aí ele diz, olha, tem até uma semelhança interessante entre Bentham e Marx, uma semelhança improvável que muito pouca gente reconheceria, at face value, né, de primeira vista. Mas os dois acreditavam que as leis eram artefatos humanos. E sendo artefatos humanos, eles eram construídos intencionalmente pelos homens com propósitos políticos e sendo artefatos humanos, podiam ser modificados a qualquer tempo. Foi uma contribuição importante do Hart, foi uma leitura interessante que o Hart faz do Bentham, mas que perde uma parte importante da filosofia do Bentham. Hart acha que Olsen é apenas um discípulo do Bentham, que não muda muita coisa de Bentham para Olsen, que os dois estão dizendo a mesma coisa. O Gerald Porcima, na melhor obra sobre Bentham que eu conheço, que é um livro de 1986, maravilhoso, que eu esqueci o nome, que está na bibliografia no final, ele diz que Bentham é um positivista normativo. Existe uma relação importante entre o utilitarismo reformista do Bentham e a sua teoria jurídica. Pode passar. Lembremos aqui uma parte importante da filosofia do direito para o Bentham. Bentham, logo no início de sua obra, Of Laws in General, que foi uma obra específica de teoria do direito, que ficou adormecida por 130 anos nos porões da Universidade de Oxford, e o Hart conseguiu encontrar essa obra, publicou na década de 60, 1960. Bentham começa com uma distinção muito importante entre o que ele chama de expositório jurisprudence e o que ele chama de sensório jurisprudence, entre uma parte analítica da filosofia do direito, que descreve o direito tal como ele é, e uma parte normativa que pretende dizer quais são os princípios jurídicos que devem ser encampados pelos legisladores nos sistemas políticos que existem aqui e agora. E ele diz, ao expositor cabe explicar-nos o que, segundo ele supõe, o direito é. Ao censor cabe observar o que ele pensa que o direito deve ser. E ele acredita que essa interpretação é de um dos caras que mais conhece Bentham, que é o diretor do Bentham Project, lá na UCL, que é, como é que chama o cara? Claríssimo o nome dele na minha cabeça. Enfim, daqui a pouco eu lembro. A ideia é de que a jurisprudência expositória está subordinada à censória. No sentido de que nós precisamos de ter clareza acerca do que é o direito e precisamos ter uma dimensão analítica bem delimitada para que a gente possa, inclusive, fazer uma apreciação crítica sobre ela. Por favor. Então, é Schofield. Ah, cara, ainda bem que eu botei ali. Schofield, que é esse Benthamista. Quem nunca leu nada sobre o Bentham, comece lendo Schofield ou Gerald Postima. Depois vocês peguem as originais. Então, o positivismo jurídico em Bentham e Austin, assim, traçando, de acordo com a interpretação do Postima e do Schofield, que eu adoto aqui, se diferencia da seguinte maneira. Bentham adota um positivismo normativo e Austin adota um positivismo puramente descritivo. Sabe por quê? O Austin pega aquela dimensão da jurisprudência sensória e ignora quase que completamente. Fala dela, mas nunca aplica ela para nada em suas obras sobre, por exemplo, The Province of Jurisprudence Determined. Ele não utiliza isso como uma pauta relevante da filosofia dele. Ele meramente descreve as práticas jurídicas como elas existem na Inglaterra nos 1800. Bentham tinha uma crítica feroz ao Common Law. Esse Dog Law é bem legal. Não sei se vocês já ouviram essa história. O Bentham tem um artigo em que ele diz o seguinte. O Common Law, na verdade, não tem nada de racional, não tem nada de legítimo, não tem nada de conforme as nossas tradições e os nossos valores. O Common Law, na verdade, é um Dog Law. Vocês têm cachorro em casa? Como é que você faz quando o seu cachorro te obedece? Você espera ele fazer de novo, né? Fez um xixi aqui nesse pedestal. Você espera ele... Vou ficar de olho. Quando ele vem, você pega e dá uma cacetada nele. O que o Bentham dizia, assim, olha, é assim que você faz leis para os seus cachorros e é assim que os juízes fazem leis para mim e você. O Common Law seria um direito criado por quem não tem legitimidade para tanto, pelos juízes, retrospectivamente, de maneira casuística. De modo que não tem como o indivíduo que vai sofrer as consequências desse Common Law saber antecipadamente quais são os direitos que ele tem e os direitos que ele não tem. E aí, só que o Alston era simpático aos Common Laws. Como que foi feito isso? O utilitarismo do Bentham era um utilitarismo reformador. Era um utilitarismo que ele utilizava como um padrão científico para criticar as instituições políticas que existiam na Inglaterra. Ele sempre utilizou o princípio da utilidade como uma espécie de arma para tentar vindicar os seus argumentos políticos. E o Alston adotava um utilitarismo teológico que foi muito mais condescendente com o Common Law. Ele acreditava, olha, o princípio da utilidade justifica as nossas instituições. Nós aplicamos o princípio... As nossas instituições se compactuam bem ou se ajustam bem ao princípio da utilidade. Ele mudou, ele inverteu o curso do argumento. Então, ao invés de utilizar o princípio da utilidade como um instrumento de reforma social, ele utilizou o princípio da utilidade para justificar as instituições vigentes. Teológico, porque tinha um elemento que ele dizia que a vontade de Deus coincidia com o direito da Inglaterra. Ele usou essa ideia de que ele associou o princípio da utilidade à vontade de Deus. E não para dizer que você iria reformar. Esse é o argumento do Schofield. Mas para dizer que as instituições inglesas eram legítimas. Porque não cairia bem dizer que a vontade de Deus seria o contrário do que as instituições, tais como elas são criadas na Inglaterra no século XVIII. Em suma, o Alstin não tinha aquele impulso reformador. E aí tem que analisar mais, talvez, no contexto histórico, de você imaginar a Revolução Francesa tendo fracassado. Enfim, os common lawyers não viam no Alstin uma ameaça. E não viam nenhum outro teórico competente para poder explicar o que é o direito. A teoria do Alstin resistiu na Inglaterra 150 anos. Vejamos o seguinte, todo mundo sabe quais são os sucessores do Hart, do Orkin e do Ross. Estamos em boas mãos. Sabe quem veio antes dele? Em Oxford, na mesma cadeira? O Goodhart. O Goodhart, você que estuda precedente, se quiser ouvir umas bobagens sobre precedente, leia o Goodhart. Mas não era o mesmo nível de filosofia do direito. Então, foi mais ou menos isso. Quer dizer, importante, na verdade, eu li todas as frases, menos a que mais importa ali. O positivismo tem razões morais para o Bentham. Essa é a ideia central. Vamos lá, Paulo. A visão de Alstin sobre a teoria jurídica, só para confirmar o que eu falei, né? Essa é a obra mais famosa, The Province of Jurisprudence Determined. O objeto da teoria é o direito positivo. Assim entendido, de maneira simples e estrita. Ou seja, o direito estabelecido por superiores políticos para os seus subordinados. Ou seja, ele tirou a parte da dimensão que o Bentham achava mais importante, que era a jurisprudência sensória. Então, eu acredito que nasce aqui o positivismo descritivo, como teoria, como concepção abrangente, vou falar assim, como concepção abrangente, para ver se o André concorda comigo, como grande teoria compreensiva que delimita o objeto da filosofia do direito. E aí vem esse cara. Sempre tem alguém para radicalizar um pouco mais o argumento que vinha antes, né? Então, eu não vou destacar, entrar aqui na teoria do Kelsen, mas eu vou destacar alguns pontos dessa teoria. Aliás, da sua meta-teoria, que é o que mais importa aqui nesse debate. Esse texto é quase todo sobre meta-teoria do direito. Ele adota o princípio da pureza metodológica, no sentido de que nós temos que livrar a reflexão, no âmbito da teoria do direito, de toda e qualquer ideologia possível. Ele adota a proximidade com o positivismo lógico e o positivismo filosófico. Esse positivismo lógico dizia que só tinha dois tipos de enunciados que podem ser verdadeiros ou falsos. Ou os enunciados analíticos, que são verdadeiros em si mesmo, como os da matemática, 1 mais 1 é igual a 2, ou a lógica, né? Ou os enunciados sintéticos, que são aqueles que podem ser empiricamente demonstráveis. E o que mais caracteriza o pensamento do Kielsen é o seu ceticismo contra a razão prática. A razão, as nossas ações práticas dependem da nossa vontade e não da nossa razão. A teoria diz respeito apenas ao nosso conhecimento e não à nossa ação, porque a nossa ação é determinada pelo nosso querer. E seria uma violação da falácia naturalista você partir de uma para a outra. E ele adota, então, uma teoria também subjetivista da interpretação jurídica no seguinte sentido. Olha, ele leva a sério demais o primeiro Wittgenstein. Todo mundo fala do segundo. O segundo Wittgenstein é muito mais legal, eu acho. Mas o primeiro Wittgenstein é assim, alguém já tentou ler o Tratado Lógico e Filosófico? É duro, viu? É uma dureza. E assim, a tentação de chegar para ver qual é a última proposição jurídica é assim. Na terceira página, qual que é a última proposição desse troço aqui? Que tem um monte de proposições, de sub-sub-sub-proposições. Bom, se vocês não sabem, a última proposição do Tratado Lógico e Filosófico é sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Então, ele diz assim, vou me calar sobre todas as questões relativas à moralidade e ao âmbito prático da razão. Não existe razão prática. Pronto. Porque estamos fora do âmbito da ciência, que é o que nos interessa. Então, por mais que seja importante falar sobre isso, é melhor eu não entrar nesse mérito. Aliás, vamos falar um pouquinho. Qual é a tarefa da ciência do direito? Não quero falar da teoria dele, mas da ciência do direito. A ciência do direito deveria se ocupar apenas com proposições jurídicas e não com normas. A norma é o sentido do ato de uma autoridade que ordena alguém a fazer alguma coisa. É o sentido de uma prescrição. E a proposição é uma descrição neutra e imparcial dessas normas. Então, a teoria do direito deveria se ocupar apenas de proposições jurídicas. Esse foi o período de máxima radicalização do positivismo descritivo, até que veio esse cara. Cara, digita Hans Kelsen no Google, você vai ver um monte de fotinha dele. Digita Herbert Hart, apesar dele ser brilhante, essa é a única foto que está nas dez primeiras páginas do Google. Agora apareceram os outros livros com outras fotos dele, mas são poucas. Esse é o cara, esse é o H. L. A. Hart, Herbert Lionel, Adolphus Hart. Dizia que sua própria teoria era uma sociologia descritiva no preâmbulo do conceito de direito. Mas, nota-se uma forte influência da filosofia e da linguagem, nota-se a ideia de que o direito provém de regras sociais. Regras sociais que são constitutivas para a sociedade, porque é impossível que a sociedade se organize sem elas. Mas, ao mesmo tempo, são criadas pela própria sociedade. Então, tem essa dupla mão de direção. Mas, a principal contribuição dele para esse debate, o debate sobre a natureza da teoria do direito, foi a atenção ao ponto de vista interno. Para você entender como que surge a regra de reconhecimento, você tem que ser capaz de entender qual é aquela convenção constitutiva que é aceita no sentido de ser internalizada pelos oficiais que aplicam o direito. A regra de reconhecimento surge da seguinte maneira. Existe uma distinção entre os oficiais e o grosso dos cidadãos, e a população em geral. Os oficiais têm que aceitar a regra de reconhecimento, no sentido de adotar uma atitude crítica e reflexiva diante dela. O que significa isso? Significa utilizá-la como uma razão para a ação. E utilizá-la como uma razão para criticar a ação dos outros que não se conformam com ela. Agora, o grosso da população, basta que tenha hábito de obediência às decisões dos oficiais que são praticadas com base na regra de reconhecimento. Basta que eles sigam as regras que foram criadas por essa regra de reconhecimento aceita pelos oficiais. Bom, vamos lá. Como é que funciona esse ponto de vista interno? O que ele quer dizer é o seguinte. Antes, esqueçam esse quadro, porque eu era para ter explicado isso antes de virar. Mas, o Hartz, quando ele fala do ponto de vista interno, ele diz que você pode observar uma prática social normalmente de duas maneiras. como um observador sociológico que observa determinados fenômenos e começa, a partir daí, a fazer inferências sobre o que vai acontecer quando eles se der. Por exemplo, eu posso observar a chuva no norte do Brasil e observar como as pessoas se comportam quando chovem. Então, a gente observa pela janela e vê que as pessoas normalmente tendem a abrir um guarda-chuva quando saem de um auditório como esse, chovendo. Ele pode observar também como que essa sociedade, os integrantes dessa sociedade se comportam diante de regras. Ele pode ver que quando o sinal fica vermelho, todos os motoristas param. Quando ele fica vermelho. Mas, ele não se preocupa, esse observador externo, extremo, ele não se preocupa em entender quais são as razões pelas quais as pessoas fazem isso. O outro extremo oposto é o ponto de vista interno. O ponto de vista interno é o ponto de vista do usuário daquela prática social, de quem está dentro dela, de quem usa aquelas normas e de quem internalizou, de quem aceitou nesse sentido hartiano e quem vê a existência daquela regra como uma razão para agir de uma determinada maneira. Quem se sente, ou quem reconhece a si próprio como obrigado por aquela regra, mesmo quando ele decide desobedecer. Mesmo quando eu estou, olha, dou aquela olhadinha esperta, né? Na surdina, duas horas da madrugada, vejo um sinal vermelho, olho para um lado, vejo para o outro, dou uma risadinha, acelero e passo, porque eu sei que ninguém vai me multar. Eu já aceitei no sentido hartiano. Porque eu sei que eu estou obrigado, mesmo quando eu decido descumpri-la. Eu reconheço aquilo como uma razão para eu atuar de determinada maneira, mesmo quando eu decido não atuar. E eu reconheço aquilo como uma razão legítima para que você me critique por eu não ter atuado segundo aquele padrão. Esse é o ponto de vista interno. O ponto de vista da teoria do direito, para o Hart, é o ponto de vista que o Hart chama, de uma maneira, não sei se muito feliz, de ponto de vista interno e sem externo. E o McCormick chama de uma maneira mais inteligível, de ponto de vista hermenêutico. Esse ponto de vista hermenêutico, é, eu estou fora, eu não preciso ser um cidadão argentino que se reconhece como obrigado pelas leis argentinas para poder descrever o direito argentino. Mas, eu tenho que ser capaz de me colocar no mesmo plano e compartilhar a mesma compreensão daqueles que estão do ponto de vista interno. Então, eu atuo, essa palavra é horrível, perspectivalisticamente, em perspectiva. Eu me projeto para a perspectiva de quem está do ponto de vista interno, porque se eu não compartilhar a compreensão que ele tem da regra de reconhecimento, eu não consigo entendê-la também. Bem, essa ideia, então, pode ir, essa ideia é que é a grande contribuição dele, esse ponto de vista interno. E aí, dito isso, vamos discutir agora duas interpretações, pode parecer estranhas, sobre a natureza da teoria do direito para o Hart. Pode parecer absurdo o fato de que, eu vou dizer que a melhor interpretação da sua própria teoria não é a dele. O Hart, no pôs fácil, disse que a teoria dele é descritiva, moralmente neutra, sem qualquer propósito justificatório. Uma teoria que permite que a gente distingue claramente teoria do direito, teoria da decisão e criação e aplicação do direito. Porque se ela não fosse neutra e descritiva, não seria possível fazer essa distinção. Macorne que diz que o ponto de vista interno traz a teoria jurídica para o plano da investigação hermenêutica. E Dworkin diz que qualquer teoria jurídica, incluindo a de Hart, é baseada em alguma teoria política normativa. E argumentos em favor da segunda interpretação. Dois debates. O primeiro, no debate Hart-Fuller, entre o Hart e o Fuller, há um determinado momento em que eles começam a discutir as teses de Hadbrus, que depois o Alex vai chamar de fórmula de Hadbrus, mas que foram teses que foram adotadas pela Corte Constitucional Alemã, pós-1945, para punir os nazistas. Teve um caso de uma moça, uma senhora, por exemplo, que queria se livrar do marido dela, e aí ela o acusou de fazer calúnias e pronunciamentos políticos contrários ao Hitler. O marido dela foi condenado à morte. Não chegaram a executar, porque estava no final da guerra, e aí ele ficou preso um tempo. Antes de ser executado, acabou solto. E aí ele vai processar, depois, a mulher dele. E aí, a Corte Constitucional, tem vários casos, sobre vários assuntos, parecidos crimes praticados com base nas leis nazistas. A Corte Constitucional, nesse caso, e em vários outros, ela começa a dizer que as leis nazistas não eram direitos. Nunca tinham sido. Elas aplicaram a máxima, que é uma nota, eu sei, quase que uma nota de rodapé na sema teológica, mas que as leis extremamente injustas não são direitos. Porque, se você pegar isso e tirar totalmente do contexto, parece que o Sr. Tomás de Quinto está nos acusando a todos de ser anarquistas. Mas não. Essa frase, ele pega isso e diz, existe um limite do insuportável jurídico. Existe um limite de uma barreira até onde a injustiça institucionalizada pode ser tolerada. Passada essa barreira, não se pode atribuir caráter jurídico a determinadas normas. E o Rádio dizia, está vendo? Olha aqui, como faz sentido essa fórmula de Rádio, essa decisão da Corte, como que a extrema injustiça afeta a validade do direito e o justnaturalismo está em uma posição melhor que o positivismo para explicar o que aconteceu naquele caso. O Rádio dizia, não, não. O bom é o positivismo. Aí eu quero ver. Mas vem cá, você está dizendo então que a Corte não tinha que ter condenado aquela mulher, não tinha que ter restituído a propriedade, não tinha que ter punido aquele cara que matou 300 judeus? Não. Nada disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, é muito importante para mim saber qual é o custo moral de uma decisão. E eu só consigo saber qual é o custo moral de uma decisão se eu tiver uma clareza muito grande acerca de quando ela viola a regra da legalidade. Uma teoria que defenda o direito de uma maneira positivista é uma teoria que evita a incompreensão que pode acontecer quando você sustenta que o direito extremamente injusto não é direito. O argumento era mais ou menos o seguinte, é claro que era direito. E eu tenho que saber que era direito mesmo quando eu decido pagar o preço de criar o direito retrospectivamente, quando eu decido pagar o preço de violar o princípio da reserva legal no âmbito do direito penal para punir alguém. E ele diz, a clareza é a virtude soberana do direito e não se pode jogar uma controvérsia moral debaixo do tapete como as teorias dos naturalistas estão fazendo nesse raciocínio do Harbus e da corte constitucional. Essa é a réplica do Harbus. Não sei se você concorda ou não. O que menos importa aqui é saber isso, se eu concordo ou não. O que me deixa absolutamente anestesiado diante desse argumento é que esse é um argumento moral, profundamente moral, para ele ser positivista. Para ele ter um critério de identificação do direito, para ele ter uma tese das fontes sociais ou uma tese da separabilidade entre direito e moral. É um argumento moral para que ele venha a ser positivista. Mas há outros. Há um que é muito mais devastador, que aparece em um artigo do Dworkin pouco conhecido, que é uma réplica que ele faz naquele livro do Dworkin e o pensamento na filosofia de direito contemporânea. É um artigo, eu não lembro quem editou. Mas esse argumento diz o seguinte. Imaginemos a fundamentação que Hart dá para a tese de que o direito deve ser composto por regras primárias e secundárias. Se você me perguntar, Thomas, o que você acha que é o núcleo da teoria do direito Hart? A proposição mais central da sua filosofia do direito. Essa é a ideia. De que o direito é composto... O núcleo, pelo menos, da crítica que ele faz ao Alcim e ao Bentham. O direito não é composto apenas por regras primárias. Ele é composto também por regras secundárias, que são regras constitutivas. Regras que permitem que a gente crie, identifique e aplique todas as outras regras primárias. O Hart diz que sem regras secundárias nós teríamos os problemas. Da incerteza, não seria possível saber o que é direito. Teríamos o problema do caráter estático porque não seria possível modificar intencionalmente o direito. Teria que esperar surgir um novo costume contra a legem para você modificar o direito. E isso demora, às vezes, séculos. E teria ineficácia porque não teria uma instituição com poder jurídico para solucionar as controvérsias sobre a aplicação do direito. Por isso é que nós temos que imaginar o direito como um sistema jurídico, um sistema de regras primárias e secundárias. Isso não é um argumento moral? Não é um argumento normativo? Não é um argumento no seguinte sentido? É ruim um sistema que não tem essas características? O Dworkin acredita que uma teoria positivista sendo uma teoria sobre a essência do direito, sobre as condições necessárias e suficientes para dizer o que o direito é, tem que ser capaz de explicar o direito em todas as circunstâncias. E aí, ele não precisaria disso. Ele optou por isso porque ele acreditou que daria uma explicação mais interessante do direito se ele... Ele não queria que uma teoria permitisse que a gente visse... que a gente caracterizasse como direito um sistema jurídico que tivesse esses problemas. mas... Vamos lá. E aí vem o Ronnie. Ronald Dworkin. Essa é uma das fotos bem recentes dele. Dworkin faz duas críticas ao positivismo. Na primeira crítica, Ronnie fracassa, na minha opinião. Ronnie, depois, ele diz até, no Justiça de Toga, não, eu nunca disse isso. Ele renega o The Model of Rules. Eu nunca falei assim, que o problema dos positivistas é apenas que eles não explicam como que os princípios se fazem presentes no sistema jurídico. Ele diz que o problema não é só o direito como um modelo de regras. Isso ele diria no Model of Rules. Mas, no Lost Empire, ele diz, não, o problema não é isso. O problema é a forma de pensar. Você colocou isso muito bem, Saulo. É a atitude intelectual do filósofo do direito. O positivismo, ao propor uma teoria criterial do direito, há uma teoria que contenha um determinado conjunto de características enunciadas em uma determinada proposição linguística que você faz, que você conta e vê, tem isso aqui? É direito. Não tem? Não é direito. É uma teoria errada. Não é só errada. É uma teoria, melhor, assim, refinando um pouco, já que nós estamos falando para uma audiência de filosofia do direito, é uma teoria que não consegue explicar adequadamente o seu objeto. É uma teoria muito pobre para poder explicar toda a complexidade do direito, porque o direito é um conceito interpretativo. Nós falamos sobre isso aqui, um conceito interpretativo, um conceito que depois ele vai chamar de político. E como é que eu explico o que são, conceitos políticos ou conceitos interpretativos? Fica muito mais claro, aliás, do Orkin, é um cara que adora raciocinar a partir de exemplos. Ele pega um exemplo e vai abstraindo, vai construindo a sua teoria de baixo para cima, para depois testar, e ele vai, e ele não tem medo de filosofar. Aliás, o André não vai concordar muito com isso comigo, eu ia responder um post, seu que está no Facebook, dizendo isso. A atitude filosófica de Dworkin em relação aos problemas práticos que nós enfrentamos quando aplicamos a filosofia do direito, é muito parecido. E a ideia, e a coisa que ele adora fazer, responder argumentos que você colocou, responder argumentos que ninguém aduziu, quem que faz isso, cara? isso é só profundamente socrático. Essa ideia também de que a filosofia responde aos problemas que nós encontramos aqui no dia a dia. A filosofia não está, não tem um saber privilegiado, não é um ponto arquimediano que está fora da política, que está fora das nossas práticas sociais, que está fora do mundo, não. A filosofia jurídica é, nós respiramos, nós precisamos, nós nunca sabemos quando vai pintar um argumento filosófico, mas ele pode estar parado aqui diante de nós, daqui a três minutos ele aparece e aí surge aquela ascensão justificatória, que é aquela necessidade de abstrair e de aduzir argumentos. Isso é profundamente socrático. Enfim, pelo menos eu vejo assim, né, defendendo o Roni aqui, né. Mas, então, e aí, conceitos políticos são conceitos como justiça, como igualdade, como democracia, como liberdade, como, segundo ele, direito também. E aí, conceitos e interpretação, quer dizer, é impossível entender o que seja liberdade sem fazer uma valoração, ou o que seja justiça. Pensemos num debate entre um marxista e um libertário noziquiano sobre uma política fiscal, sobre a política de dar incentivo, uma coisa mais concreta e mais próxima da nossa realidade, que acontece todos os anos, sobre o refis. Vamos dar incentivo aí para o pessoal que a gente quer receber. Aí começam os dois, os libertários e os marxistas a deliberar sobre se é justo ou se... Estava funcionando ainda? Ou se é injusto essa política fiscal? É possível se querem entender algum argumento sem fazer uma valoração? Esses argumentos, esses conceitos, como conceitos de justiça, são profundamente sensíveis às valorações que nós fazemos sobre esses conceitos. Pense um posneriano da análise econômica do direito, dizendo, olha, não, de vez em quando é mais justo que a gente tribute mais os pobres e menos os ricos se isso for aumentar a riqueza global da nação. E um liberal igualitário de outro lado. Quer dizer, a resposta ou a concepção vai depender de uma valoração. E ele diz que quando são problematizados os conceitos... Nos conceitos jurídicos nós fazemos esse tipo de valoração também. não é que toda hora, a todo momento, em todos os contextos, nós vamos ter que fazer filosofia do direito no tribunal ali, no púlpito de uma sustentação oral. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele diz é a ascensão justificatória e a ideia de que a qualquer momento pode surgir... Desculpa, mas, assim, se você perguntar nesses teorias que passaram todas aqui, o posto de vírus inclusivo, o posto de vírus excludente, do Orkin, o posto de vírus normativo, não vou... Aquele advogado sem convicção, né? Dessas teorias é a que mais me sensibiliza, a que mais me convence a do Orkin. Espero que isso não fique claro aqui, mas eu vou advogar por outra agora. Vou advogar o posto de vírus normativo. Mas, vamos lá. Vamos lá. Então, o Orkin fala de uma construção hermenêutica do direito. Vê a prática social denominada direito como argumentativa. O direito, como necessariamente reflexível, estabelece uma relação onde não há descontinuidade entre teoria e prática e faz uma crítica às teorias semânticas. E aí, eu cito o Império do Direito. Filósofos que insistem que todos os juristas seguem certos critérios linguísticos para avaliar proposições jurídicas, talvez, de modo inconsciente, produzem teorias para identificar esses critérios. Eu chamarei todas essas teorias de teorias semânticas do direito. Quer dizer, uma teoria do direito não deve ser uma teoria que identifica esses critérios. Ela deve ser uma teoria que desenvolve uma concepção interpretativa do direito. Uma concepção, ela, primeiro, é construída a partir de uma valoração sobre quais são os propósitos justificadores do direito. O direito é sensível à sua justificação. O direito é sensível ao seu point, o direito é sensível àqueles princípios morais que o tornam valioso. Essa que é a ideia. Por isso que a metáfora para entender o xadrez, como diz o meu querido orientador Ronaldo Macedo, não é uma prática do xadrez, não é? A prática de identificar o direito, as regras, o direito não é igual ao xadrez, o direito é igual à cortesia, porque a cortesia, os acordos que surgem entre os participantes da prática social, sobre se eu sou cortês ou descortês, por exemplo, quando eu pago ou quando eu aceito que paguem o meu jantar, é um desacordo acerca do que torna a cortesia valiosa. Vamos lá. Bom, e aí, vamos ao do working ainda. Desculpa se eu estou gastando muito tempo com o do working, mas vamos lá. O do working faz uma distinção muito interessante entre proposições jurídicas e os fundamentos do direito. Proposições jurídicas são anunciadas sobre qual é o conteúdo de um determinado sistema jurídico. Se eu te pergunto, por exemplo, se a pena de morte no Brasil é permitida, a resposta sim ou não vai ser dada com uma proposição jurídica que descreve o direito ou que não problematiza o critério que nós adotamos para saber quando que é válido ou quando não é válido uma determinada norma. Se eu pergunto se o aborto no Uruguai é permitido, isso não é uma questão sobre os fundamentos do direito, isso não é uma questão sobre o que conta como direito no Uruguai. Isso é uma questão sobre qual é o conteúdo do direito no Uruguai. Os fundamentos do direito são aqueles enunciados ou aquelas proposições mais gerais que tornam uma proposição jurídica particular verdadeira ou falsa. A regra de reconhecimento seria um exemplo de descrição dos fundamentos do direito. Então, vamos lá. Desacordos teóricos sobre o direito são desavenças sobre os fundamentos do direito, sobre a própria regra de reconhecimento. e desacordos empíricos são desavenças sobre se esses fundamentos estão ou não satisfeitos no caso concreto. A crítica do Duorquin é de que o positivismo não consegue explicar a presença de desacordos teóricos na argumentação jurídica porque o positivismo descritivo seria uma teoria semântica. Todos os debates que podem acontecer no âmbito do positivismo seriam desavenças empíricas sobre a história das instituições jurídicas. Vamos lá. E aí ele diz que uma teoria jurídica toda teoria jurídica deveria ser uma teoria interpretativa. Porque toda teoria jurídica nesse ponto ele está bem próximo do Fines e até difícil diferenciar. Eu já tentei, não sei se você consegue diferenciar claramente do ponto de vista metodológico ou metateórico qual é a diferença entre os dois. Eu sinto uma proximidade muito grande entre o capítulo 2 se não me engano de Natural Law e Natural Rights e isso aqui. a ideia de que pressupõe-se uma atitude interpretativa em relação à prática social que ela quer compreender. E essa atitude interpretativa tem dois componentes. Primeiro, a atribuição de um valor ou um propósito fundamental para essa prática. A atribuição aqui poderia ser a identificação de um valor. Porque eu não acho que o Duorquim diz que o juiz ou o teórico ou o filósofo que diz qual é esse valor com base nas suas próprias preferências. Ele identifica uma prática social. ele identifica algo que está dentro de uma tradição já que a gente usou essa palavra está dentro de uma tradição uma prática que existe uma prática que é percebida como legítima pela comunidade que se guia por ela e ele identifica como é o propósito que está por trás dela. E aí depois ele reconhece que essa prática é sensível a esse propósito no sentido de que ela deve ser construída com a participação do intérprete da forma que melhor atenda a esse propósito ou da forma que torne essa prática social o melhor que ela pode ser à luz desse próprio propósito. E aí quem... Vamos embora. Aí tem outros aspectos sobre a natureza da teoria jurídica do Duorquim não sei se a gente... Ele diz que todas as diferentes teorias jurídicas todos os positivismos o pragmatismo que ele apresenta ninguém falou do realismo até agora ou o convencionalismo ou o modelo que ele propõe de teoria de direito como integridade todas as teorias são concepções interpretativas do direito ou do valor da juridicidade. E aí perdoem se eu estou citando a frase que todo mundo cita mas se todo mundo cita essa frase do Duorquim é porque ela deve ser boa, né? Ela deve ser igual o Renato Russo, né? Sei que sempre uso palavras repetidas mas quais são as palavras que nunca são ditas, né? Todo mundo cita essa frase do Duorquim eu vou citar também porque que eu não posso? Vai lá. Nenhuma linha firme divide a teoria jurídica da aplicação do direito ou qualquer outro aspecto da prática jurídica. Aliás, André, você me perguntou o cara não fala de dogmática jurídica? Fala. Aqui ele está falando da dogmática jurídica. Aqui ele está falando da dogmática jurídica. De como ele vê a relação entre a dogmática jurídica e a filosofia do direito. E aí McCormick dizia que Duorquim era pré-bentamista. Porque Duorquim não acredita que existe uma teoria arquimediana do direito. Uma teoria que se situa em um ponto arquimediano fora do direito que apenas o descreva sem participar da sua construção interpretativa. Duorquim era pré-bentamista. Pode passar. Todos os os positivistas normativos também são. Eu acho que não tem resposta para esse argumento do Duorquim. Os positivistas descritivos não importa se são includentes. Eu prefiro falar includentes do que inclusivos. Na política inclusiva é a política que inclui alguém. Exclusivo é aquilo que só eu tenho. Esse celular aqui é exclusivo. Só eu tenho. Excludente. O positivismo não pode ser includente ou excludente. Eu não fui contar isso. Fui me distrair. Perdi o foco do argumento. O positivismo pode ser visto como uma teoria criterial. Pode. Do ponto de vista epistemológico, é possível fazer uma teoria criterial do direito? pode. O Dworkin diria que ela é inadequada ao seu objeto porque o objeto que ela pretende explicar é interpretativo. E aí não faz sentido você entender esse objeto sem valorá-lo. Mas pode. Só que o Dworkin diz só que vai ser uma teoria desinteressante. Vai ser uma teoria que não vai atender a um propósito prático. Eu não consigo entender o ganho político que eu tenho ou porquê fazer uma teoria dessa. Se eu posso fazer uma teoria interpretativa que explique melhor a prática em que eu mesmo estou inserido. Aí você vai dizer mas eu tenho que fazer uma teoria neutra e descritiva senão eu não consigo explicar como é que era o direito nazista e por que o direito nazista era direito. O Fines explica isso melhor que o Dworkin. O Dworkin diz olha, isso não é um caso central, é um caso periférico. o Dworkin diz olha, eu não estou muito preocupado com isso. Todo mundo sabe que era direito o direito nazista mas vamos viver vamos aqui para o direito da nossa comunidade que explica melhor essa prática em que a gente está inserido nela e que a gente tem que interpretar e é preciso que a gente construa uma teoria que nos ajude a interpretar essa prática. Nesse sentido os políticos vão dizer é paroquial o Dworkin vai falar o que? É paroquial mesmo mas o problema não é que essa paróquia é bem grande essa paróquia são todos os estados constitucionais que existem hoje então vamos algumas reflexões pós-Dworkinianos tem um monte de perguntas aqui que não vou responder mas pelo menos a gente se lança pode o positivismo ser reconstruído como uma teoria interpretativa? O Dworkin tenta falando no convencionalismo toda teoria do direito é realmente uma concepção de juridicidade no sentido do Dworkin? Há alguma relação entre teoria jurídica e argumentação jurídica? pode o positivismo jurídico sobreviver intacto à crítica metateórica de Dworkin? Há ainda uma contradição lógica entre positivismo e justnaturalismo? Eu acho que não se você pensar que os objetivos são diferentes se você pensar que o positivismo é uma teoria da validade do direito e se você pensar que o justnaturalismo é uma teoria da normatividade do direito não há contradição nenhuma vamos lá o fim da era do positivismo esses títulos ambiciosos até me preocupam esse texto já não é tão recente eu podia ter sido um pouco mais modesto entendeu? Mas tá aí agora eu vou ter que sustentar vou dar a cara tá pra apanhar do André mas tudo bem uma das objeções que se pode fazer ao positivismo descritivo é de que ele é irrelevante de que é uma teoria que não atende bem a um propósito político uma outra objeção que é a do agulhão semântico é da pobreza epistemológica ou seja o conceito que ela pretende descrever é mais é mais complexo do que essa teoria do que o do que o do que a caixa de ferramentas dessa teoria é do Orkin também não quer não acredita na separação entre uma teoria do direito e uma teoria da decisão e ele acredita que é inevitável uma postura interpretativa diante do direito aqui eu coloquei é ambicioso pra caramba premissas derrotadas do positivismo descritivo eu estava bravo quando eu escrevi isso a premissa derrotável é ou se é positivista ou se é justnaturalista terte um non dato essa frase na minha opinião infeliz mas não é só do Santiago Unino muita gente fala a mesma coisa de que uma teoria positivista é uma teoria descritiva enquanto uma teoria justnaturalista é uma teoria normativa nós temos pelo menos um exemplo histórico que é o Bentham que foi o cara que sistematizou o argumento positivista tinha até uns argumentos assim você encontra argumentos positivistas em vários autores anteriores o Jeremy Waldron acha que Kant era um positivista também o 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 a origem do positivismo não em Hobbes mas em Tomás de Aquino porque Tomás de Aquino diferencia a a lei eterna e a lei humana né vamos lá então como é o positivismo não estou dizendo aqui que é o único mas me parece que é o positivismo que me daria uma razão para ser positivista você me perguntar Thomas por que que você estuda filosofia do direito porque eu gosto de política se não já tinha abandonado o direito de política e de filosofia moral se não já tinha abandonado o direito há muito tempo entendeu é de filosofia política né também não quero partidarizar a filosofia como o marxismo jurídico o feminismo sei lá outros né não é isso que eu quero eu acho que o positivismo sobrevive mas não intacto o positivismo eu vou falar o máximo possível porque sobra menos tempo para perguntas eu apanho menos entendeu uma boa estratégia aí chega uma hora que eu fico cansado eu levanto a mesa e vou embora né bom vamos lá vejo eu vejo o positivismo tal como Jeremy Waldron sustenta hoje Waldron Campbell McCormick Schauer segundo Thomas Bustamante Brass pelo menos no nível mais geral a teoria do GAS da autoridade é uma teoria sobre como que a autoridade exerce uma como a autoridade cria razões para nós atuarmos como que ela pretende direcionar a nossa conduta que tipo de pretensão ela erige e sobre quando que nós temos razões normativas para reconhecê-la como legítima então tem um elemento normativo o André vai dizer tem um elemento descritivo também mas assim como Bentham em Bentham também tinha e Bentham era positivista normativo e os elementos descritivos estavam subordinados aos elementos prescritivos até no Doorking tem elementos descritivos porque você começa a interpretar depois que você identificou quais são os materiais jurídicos na fase pré-interpretativa toda teoria do direito vai ter que ter um elemento descritivo em algum sentido pelo menos então a ideia é adota-se um positivismo por razões morais e políticas e aí uma síntese do Jeremy Waldron num brilhante artigo que está num dos grandes livros de filosofia do direito depois do postface que é o Hart's Postscript uma coletânea do Julius Coleman aí a gente lá na CAP diz não, vocês têm que publicar em periódicos não, mas esse livro faz história mas esquece isso eu acho que tem que publicar em periódicos mesmo tem um monte de coletânea que é cemitério de artigos mas essa era maravilhosa a pretensão dos positivistas normativos é de que os valores associados ao direito olha o point do direito olha a atitude interpretativa do Jeremy Waldron o point do direito os valores associados ao direito e aí ele identifica olha que atitude intelectual bacana ele diz pra mim são esses a juridicidade no sentido de legality e o estado de direito no sentido de rule of law em um sentido amplo podem ser melhor alcançados se a operação ordinária de tal sistema não exigir que as pessoas realizem valorações morais pra saber o que o direito é tem um argumento que ele aduz complementando o RAS num artigo muito diferente ao RAS que o Waldron escreveu num livro em homenagem ao RAS num livro tema sobre a filosofia jurídica do RAS é um artigo primoroso é um livro primoroso esse também mas ele diz olha a autoridade não tem que só erigir uma pretensão de fazer a espécie de preempção das nossas razões dependentes mas ela tem que ser também capaz de permitir com que o destinatário identifique qual é aquela intenção dele e qual é o comando que ele cria por isso ele tem que ser postivista porque se você for do orquiniano e você é como se o postivista normativo diz o seguinte olha eu posso partir de uma hipótese moral e prescritiva normativa talvez até interpretativa mas eu estou partindo de um argumento normativo para que você descobre identifique o direito de uma maneira positivista e não interpretativa é contraditório alguns vão dizer que sim eu acho que não quais são as consequências do positivismo normativo se ele for aceito ele reconecta profundamente o direito a teoria e a prática ele implica uma relação de mútua implicação entre a teoria jurídica e a argumentação jurídica porque ele induz a uma forma de argumentar que na interpretação da lei vai ser o literalismo para o Jeremy Waldron pode ser ele vai implicar no Waldron uma crítica poderosa ao judicial review ele redescobre a politicidade do direito ele torna o positivismo ao menos em parte compatível com explicações dos naturalistas sobre a normatividade do direito porque você pode ser ao mesmo tempo aliás muitos eram assim talvez na leitura do Waldron o Kant seria assim o Kant tem uma explicação dos naturalistas para a normatividade do direito o que torna onde que você busca o fundamento do direito na liberdade na lei moral é uma explicação dos naturalistas né um dos naturalistas racional sim e como que mas ao mesmo tempo você identifica o direito na vontade do soberano não sei e você não tem direito não existe direito de resistência né e a principal vantagem é essa o positivismo normativo permite um diálogo franco e aberto pautado por argumentos políticos e morais com as teorias não positivistas essa pra mim é a principal vantagem do positivismo normativo ele supera aquela premissa metateórica que a gente vai ficar discutindo metodologia não a gente já se deu por satisfeito no campo do debate metateórico vamos discutir aqui agora qual teoria do direito é mais adequada aos nossos propósitos políticos e vamos então reconectar a filosofia do direito com a filosofia política a filosofia do direito passa a ser filosofia política e vamos ver quais são os melhores argumentos que a gente tem em favor da concepção de direito que a gente está defendendo é assim que eu vejo o positivismo normativo termino por aqui agradeço profundamente ao carinho ao risoto de jambu ao filhote ao sorvete de bacuri a essa recepção maravilhosa nessa terra que é um dos lugares onde mais se faz filosofia do direito que eu conheço sou profundamente grato por estar aqui espero que a gente se encontre lá e aqui também muitas vezes ainda porque todos somos jovens e espero que tenhamos várias oportunidades um grande abraço muito obrigado agora começa o sofrimento agora começa o sofrimento é nós que agradecemos a sua palestra foi muito 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 boa antes de passar a palavra para os debatedores eu anotei aqui no começo da sua explicação obrigado pelo elogio ao nosso grupo a nossa iniciativa eu preciso dividir os créditos também com dessa iniciativa não tem como não primeiro esse evento foi uma organização no grupo de pesquisa em teoria do direito da Lajupo então eu sou muito grato às pessoas que compraram essa ideia com a gente é o Antônio Américo é o Geraldo é o Lucas Barbaglia Roberta Ana Paula e o Vitor Russo todas essas pessoas que compraram a ideia desse evento esse evento já está numa terceira edição ele foi uma realização de alguns anos atrás que ainda não envolvia a Lajupo de um grupo de estudos formado por alunos dessa universidade que se juntou com o objetivo único de estudar esses autores sem orientação nenhuma sem nenhum quase até sem norte então essas pessoas que se juntaram e criaram a ideia desse evento e pelos quais além eu pessoalmente gostaria de agradecer e dividir os créditos desse elogio o Felipe aqui meu amigo companheiro de 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 estudo então que é o cara que embarca nas nossas loucuras muito obrigado cara por estar junto e Gabriel que está atrás dele que também está dentro e outras pessoas que aqui não estão mais adotaram outros caminhos ou que estão um pouquinho afastados o Vitor Marcedino e o Matheus Barauna são caras que estão junto também com a gente obrigado gente e vou passar a palavra para o professor Saulo para as suas considerações a gente e a gente não Acho que eu falo assim mesmo. Obrigado. Tomas, muito obrigado pela exposição. Realmente foi para mim muito interessante ver, principalmente a questão do encadeamento histórico, do positivismo, que tu colocaste desde o início, Bentham, Alstin, Kelsen. Confesso que eu nunca havia visto uma foto do Hart, foi a primeira vez do Orkin e foi muito esclarecedor para mim. Eu vou começar porque eu sei que as questões do André vão ser mais problemáticas. A minha é bem simples. Eu compartilho do teu entusiasmo com o do Orkin e vejo também, já começando o meu comentário, vejo também que, do ponto de vista da teoria do direito, é difícil separar do Orkin de fins e da proposta de um naturalista. Eu, inclusive, não à toa, na minha palestra, utilizei como sinônimo, não o positivismo, nem o naturalismo, nesse âmbito da teoria do direito, porque eu acredito realmente que é difícil diferenciar. A diferença se dá, e essa é a parte da minha pergunta, a diferença se dá já no plano da política. Ou seja, isso que me parece que eu posso começar a diferenciar. Se eu pressuponho que o juinaturalismo no campo da política pressuponho uma tese tomista do bem comum, aí eu já começo a diferenciar essa questão do Orkin. O Nino, também, com relação à diferença entre juinaturalismo e não-positivismo, no livro dele, A Validez do Direito, o Carlos Santiago Nino, que foi orientado pelo finismo, diferencia uma nota de rodapé nesse livro entre juinaturalismo e não-positivismo, aí eu acho que ele está se referindo a ele mesmo e ao do Orkin também, dizendo que o juinaturalismo teria uma metodologia muito mais baseada em uma análise conceitual, conceitos quase que dados, de certa forma, e que daí você deriva direitos, e o não-positivismo não teria esse tipo de abordagem de análise conceitual, como faz o juinaturalismo. Aí o Vitor também pode completar esse ponto. Bom, agora a pergunta em si, ela é bem simples. Eu sou daqueles que tu colocaste na tua fala, criticando, que não acredita que existe positivismo normativo. Posso até me... espero que tu me convenças que eu estou errado. Eu adoto a diferença do Leiter, no Naturalizing Virus Prudence, que eu citei já desde o início, em que existem dois tipos de teoria do direito. E esses dois tipos de teoria do direito se diferenciam pelo conceito de ciência que é adotado em cada uma delas. O positivismo jurídico, e seria necessariamente, portanto, descritivo, adota o conceito de ciência estrito, muito mais próximo de ciências... Não digo que é o mesmo, mas próximo, de repente, de ciências do tipo natural, de hard science. Enquanto que o não-positivismo e o justnaturalismo teria, segundo Leiter, também adotado pelo Murphy, Naturalizing Virus Prudence in Politics, teria um conceito de direito, uma teoria de direito, anemnêutica. Por quê? Porque o conceito de ciência ali, que está sendo pressuposto, é bem diferente do conceito de hard science. Por quê? Porque ele tem a ver com a compreensão das nossas práticas, do sentido, ou seja, uma teoria do direito teria que dar sentido às nossas práticas, e seria também determinada pelas práticas. Aí, o que eu já citei, é uma espécie de círculo anemnêutico. Mas é o tipo de ciência adotada pelo não-positivismo e pelo justnaturalismo. Segundo Leiter e o Murphy também. Então, nesse caso, fica muito clara a diferença entre positivismo e não-positivismo. A tua tese, definida no texto, e eu confesso que a minha leitura do meu é muito parca, então eu posso pecar por isso, é que haveria um terceiro caminho, um positivismo normativo. Ou seja, um positivismo que, na minha visão, aceita a tese do conceito interpretativo do direito, mas que, de alguma forma, continua sendo positivista na discussão dos valores, ou seja, na discussão da política. Isso, para mim, é contraditório, no seguinte sentido. Uma coisa é a discussão entre justnaturalismo e positivismo na teoria do direito, na de Lewis Pudence, ou cerca do conceito de direito. Outra coisa é a discussão do justnaturalismo e do positivismo na política, que foi o que eu fiz a diferença do Doerken por Fines, por exemplo. Ambos partem do mesmo conceito de direito na teoria do direito, conceito normativo, interpretativo, mas que vão diferenciar na política. Me parece que o positivismo normativo é como se eu estivesse atribuindo para o positivismo jurídico uma espécie de posição política, ou seja, eu transformo o positivismo, eu transformo a tradição positivista, que é uma tradição de discussão do âmbito da teoria do direito, na minha visão, e uma discussão no âmbito da teoria política. Eu te pergunto, não seria melhor abandonar essa dicotomia positivismo-naturalismo e não positivismo e discutir no âmbito político, liberalismo, conservadorismo, que é o mais comum. Por que manter essa dicotomia, que para mim tem pouco sentido? Então, e aí, só para ficar, só para utilizar, é só uma instância desse mesmo argumento, meu. É claro que o Wess, no Morality of Freedom, na Moralidade da Liberdade, reconhece que a teoria dele é normativa, isso tem expresso, é normativa em determinado sentido, em um sentido fraco, mas ela é normativa. Até como tu bem explicaste a questão das razões para agir, ela é normativa em determinado sentido. A diferença aí do Wess para um juiz naturalista ou para um não positivista, é que as razões que o Wess está dando para as ações, elas são totalmente contingentes. Enquanto que um juiz naturalista ou não positivista acredita que essas razões são determinantes. Ou seja, há uma obrigação, enquanto que o Wess isso é uma coisa discutível, há ou não uma obrigação. Então, a minha pergunta é essa. Eu, por enquanto, não me conheci da existência do terceiro caminho que é o positivismo normativo no âmbito, volto a dizer, no âmbito da teoria do direito. Bom, vamos lá. Bom, eu estou convencido de que tem positivismo normativo. Não apenas isso, mas seria uma coisa extremamente interessante examinar essa tese que foi colocada a respeito de Fiennes e Dworkin. E se o sistema de Fiennes e Dworkin, de fato, só começam a se distinguir fundamentalmente no nível do político, porque eu discordo dessa ideia, acho que eles divergem profundamente no nível do jurídico, acho que a racionalidade prática de tipo aristotélica está presente em cada um dos argumentos que são usados pelo Fiennes de uma maneira que jamais poderia ser conciliado com uma metodologia construtivista como é a metodologia de Dworkin. Mas aí é outro papo. A gente precisa marcar este papo. Porque, de fato, não é uma questão de opinião final. Eu entraria na conversa com esta posição. E aí gostaria de ouvi-los todos ao longo do debate. Eu tenho uma vontade enorme de fazer uma coisa que eu não vou fazer. Que é gastar todo o meu tempo aqui tentando defender que a teoria do Hart é descritiva. Tentando desfazer cada um dos argumentos de que a teoria dele seria normativa. Não vou fazer isso porque seria uma perda do meu tempo aqui. Então, vamos nos centrar mais nas questões do positivismo normativo e sobre que tipo de teoria é e por que que é interessante. A minha primeira pergunta é a seguinte. Faz sentido a vantagem, a ganho em nós falarmos de positivismo normativo em vez de descritivo? Nós não teríamos mais ganho em falar de um positivismo normativo que é tanto a razão de ser quanto a finalidade de ter positivismo descritivo. Isso não seria melhor do que nós falarmos numa concorrência entre essas duas possibilidades. porque me parece que alguém interessado em que a prática do direito seja positivista com as características de que fala Waldron, com as características de que fala Schauer, com as características de que fala McCormick, alguém interessado nisso teria que estar também interessado em que no nível cognitivo estivesse disponível a possibilidade de eu descrever o direito de maneira neutra para que aí sim seja possível avaliar o quanto esse direito que é já está correspondendo ou não ao ideal jurídico que eu estou sustentando o direito que deve ser. E aí me parece que o direito descritivo com o normativo é uma alternativa mais interessante do que uma discussão que é uma discussão interpretativa relativamente estéreo e interminável sobre se quem se propôs como descritivo era na verdade normativo ou se não era. A primeira pergunta é essa e aí eu queria te ouvir sobre essa afirmação na verdade que é mais uma provocação neste sentido. A segunda é voltar para o caso paradigmático Bentham pelo seguinte Bentham sugeria que havia uma distinção que tu apresentaste no teu slide com os nomes que o Bentham usa mas se nós usássemos os nomes atuais ele estava falando de jurisprudência analítica e jurisprudência normativa ele estava falando de uma análise do direito como ele é e de uma proposição do direito que deveria ser então jurisprudência analítica e jurisprudência normativa para nós usarmos os termos que se usam hoje só que a jurisprudência normativa do Bentham e aí eu vou primeiro fazer essa afirmação e depois vou fazer uma ressalva a essa afirmação a jurisprudência normativa do Bentham não é a parte positivista dele a parte positivista é a jurisprudência analítica a jurisprudência normativa é utilitarista a jurisprudência normativa o princípio com o qual eu determino o direito que deve ser é o princípio de utilidade não é um ideal jurídico a respeito de leis claras precisas isso tudo vai surgir mas o motivo pelo qual as leis tem que ser feitas pelo legislativo claras precisas e precisam levar em conta aquelas que são as suas consequências é que se elas forem feitas assim elas tenderão mais a atender o princípio da utilidade ao longo do tempo o motivo pelo qual Bentham defende um sistema que funciona no modelo semelhante àquele que os positivistas normativos hoje propõem o motivo pelo qual ele propõe isso é o utilitarismo e quando ele propõe isso do ponto de vista do utilitarismo para mim existe uma diferença muito clara entre o que ele está fazendo e o que está fazendo por exemplo um outro ou entre o que está fazendo por exemplo mesmo o McCormick e a diferença é a seguinte o primeiro fundamento deles não é o utilitarismo não é por causa disso que o direito precisa ter essas características o direito precisa ter essas características por dois motivos um que é normativo funcional é a coordenação da ação ele tem um certo papel na coordenação na ação no asseguramento de determinadas expectativas na satisfação dessas expectativas esse é o normativo funcional mas existe um normativo político ele precisa ser assim porque só assim ele honra plenamente a ideia de democracia porque só assim é que nós nós como cidadãos seremos donos do direito sabemos qual é o direito que está vigente sabemos como ele vai ser aplicado não seremos surpreendidos e não estaremos nas mãos de uma tirania judicial estes são os motivos ambos os motivos são de cunho nenhum dos dois motivos é de cunho utilitarista nenhum dos dois motivos recua a ideia de Bentham a respeito do que seria melhor ou o que satisfaria o interesse do maior número isso não está em jogo está em jogo algumas razões de natureza bastante deontológicas para nós concebermos o direito assim para nós interpretarmos literalmente que é o termo é o termo para 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 nós interpretarmos literalmente as normas para que elas sejam claras para que nós saibamos quando é que elas foram promulgadas para que nós já tenhamos aqueles critérios formais de a menos que satisfaça esta condição aqui a partir do texto da lei nós já sabemos que a decisão na dúvida será esta aqui ao invés de ser aquela essas condições atendem a critérios que para mim são deontológicos e aí vai para para a ressalva que eu tinha que fazer no Bentham a teoria da legislação é orientada diretamente pelo princípio da utilidade diretamente sem mediação só que a teoria da jurisdição não a teoria da jurisdição do Bentham ela é indiretamente orientada pelo princípio da utilidade ele se faz a pergunta sobre qual seria a melhor definição utilitarista de como os juízes deveriam decidir só que a melhor definição utilitarista de como eles deveriam decidir é que eles deveriam se ater à lei ser literalistas etc é assim por um fundamento utilitarista mas o que ele defende que eles devem fazer é uma jurisdição contida a ideia de jurisdição contida continua no positivismo normativo atual mas por motivos completamente diferentes então eu queria que tu comentasse sobre esta mudança e até que ponto a gente pode atribuir a Bentham essa paternidade mesmo se nós estamos se nós estamos falando de olha houve aqui uma experiência que lembra em alguns pontos o que a gente agora está propondo mas o que a gente está propondo agora é bastante diferente tem outras razões bastante diferentes isso isso é a minha segunda pergunta eu estou cortando todas as que falam do Hart e a terceira é da democracia sobre sobre se esse ideal que os positivistas normativos estão propondo que ele é interessante ele é eu também acho ele é super interessante realiza a ideia de democracia respeita a ideia de cidadania respeita a ideia de autolegislação nos devolve o poder sobre o direito em vez dos riscos de supremacia do judiciário no constitucionalismo ótimo é super interessante agora é realizável e aí é realizável pelo em dois aspectos primeiro por mais bem feita que seja essa legislação a linguagem dessa legislação não vai ser sempre parcialmente indeterminada e não vai nos colocar várias possibilidades de decisão entre as quais será necessário escolher de alguma maneira e mesmo que nós tenhamos algum critério formal com o qual fazer essa escolha do tipo na dúvida escolhe sempre o réu substantivo nós vamos ter dúvida sobre quem é o réu substantivo em alguma das situações nós não vamos eliminar a dúvida com nenhum tipo de técnica legislativa e nenhum tipo de técnica judiciária isso o primeiro ponto que é o da indeterminação e o segundo que é o da insuficiência o direito não vai prever todas as possibilidades ele não vai prever todas as possibilidades e algumas das que ele prever ele vai prever com com vista a um determinado propósito e devido a textura aberta ele vai acabar se aplicando a uma série de outras que se distanciam daquele propósito original é mesmo neste tipo de sociedade que a gente quer viver a gente quer viver numa sociedade em que na dúvida um critério formal decide quem é que tem razão e em que quando o direito não cobre aquele caso concreto então ou o judiciário não decide ou ele reenvia para o legislativo é mesmo isso que a gente quer se a gente está considerando que a supremacia do judiciário é um custo muito alto essa eu não vou nem no argumento da confiança no legislativo que é o argumento mais batido quando se usa isso mas a confiança mesmo na lei esta confiança no poder que a lei tem de determinar as soluções de maneira suficientemente assegurada ir em direção a isso apostar nisso e pagar todo o preço de justiça necessário para levar isso até o final não é um custo igualmente alto e isso o que se está comprometendo com esse custo não é em alguma medida o tal mesmo ideal da democracia que em nome do qual supostamente nós estamos fazendo isso então é essa minha terceira pergunta eu também quero bater palma essas perguntas porque elas são são brilhantes e me dão oportunidade de aprofundar e externar para vocês um ponto em que surpreendentemente André fiquei feliz porque em quase tudo eu vou ter que eu vou concordar com você eu achei que eu ia apanhar um pouquinho mais na verdade a gente já que eu não posso defender o Aldo eu ajudo a bater nele mas vamos lá vamos primeiro ao Saulo eu acho que a maior contribuição da minha fala hoje foi ter trazido uma foto do Hart para vocês todo mundo fala nesse cara a vida inteira todo mundo começa a estudar filosofia de direito o principal protagonista ninguém sabe como é que o cara é está ali enfim sobre do working e finis e aí tem duas duas interpretações eu tenho que escolher se eu fico a do Saulo ou a do ou a do André é eu acho que talvez eu tenha exagerado na 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 analogia não é uma eu não estou fazendo aqui uma afirmação de identidade o que eu estou e eu concordo plenamente com você que no plano da política eles são completamente disprezes né e no plano das teses substantivas sobre a moral também mas um ponto importante é de que os dois acreditam que não dá para você descrever algo como direito é impossível é inadequado ao seu objeto porque esse objeto só pode ser compreendido a partir dos valores que se que o justificam esses valores vão vir do direito natural na tradição clássica para o finis e esses valores vão vir de uma moralidade política liberal para o duorque mas esse ponto em comum é um ponto importante é mas ele pode chamar do que ele quiser mas ele se descrever por fazer o que o finis está fazendo o duorque também está descrevendo não tem não tem aí é um problema de palavras mas a operação mental que os dois estão fazendo é a mesma se nós concordarmos nisso nós superamos a questão sobre o finis entendeu e eu acho que talvez seja possível nós todos aqui concordarmos inclusive vocês que estão embaixo concordarmos com essa ideia de que tem um ponto em comum de que o direito tem certos valores que justificam tem certos propósitos e ele só pode ser entendido à luz desses propósitos é apenas isso que eu quis estabelecer com a analogia às vezes por recursos retóricos eu estou em pé ali minha adrenalina sobe eu esqueço até o joelho que eu machuquei ontem e aí você vai fazendo afirmações mais apaixonadas mas o ponto friamente depois que a gente fala sentado a gente fala com mais responsabilidade mas o ponto era apenas esse não sei se a gente pode concordar com esse ponto pelo menos de analogia entre os dois vamos lá sobre o fato de não existir um positivismo normativo e a visão do Brian Leiter eu nunca me convenci do naturalizing jurisprudence e eu nunca me convenci da réplica que o Leiter tenta fazer do working sobre os acordos teóricos nós tivemos a felicidade de discutir isso ao longo de um semestre inteiro esse primeiro semestre de 2015 lá na USP num grupo que o Ronaldo tinha aí o Ronaldo só dá o grupo no primeiro semestre então agora eu vou herdar esse grupo pra mim aqui vou continuar estudando com seus alunos Ronaldo mas nós discutimos isso e lemos esse texto e assim quando o Leiter utiliza critérios pra escolher entre uma teoria positivista e uma teoria não positivista ele começa a a a trazer alguns autores da filosofia da ciência pra dizer quanto que uma explicação é boa como é que chama o autor daquele livro The Web of Belief A Rede de Crenças Quine aí o Quine tem uma série de critérios lá pra dizer quanto que um deles é a resiliência a capacidade explicativa ele usa uma série de critérios que são também aplicados pelo Dwork eu acho que não são que não são assim essa ideia a ideia de que você tem uma rede de crenças que você com base nas quais você justifica as anteriores isso não é totalmente estranho embora o Dwork não seja tão próximo do Quine mas alguns elementos na ideia de integridade o próprio Dwork usa e aí eu não sei se ele consegue nos convencer eu não sei se ele consegue nos convencer com base nos aliás eu não sei se o Leiter consegue nos convencer com base nos critérios que ele próprio usa que a explicação que o positivismo dá para os desacordos teóricos é melhor do que a explicação que o Dwork dá o Dwork vai dizer que nós temos diferentes concepções de juridicidade que estão sendo colocadas em disputa ali diante de um argumento jurídico o Leiter vai dizer que ou os juízes estão sendo desonestos ou eles estão equivocados e não sabem o que eles estão dizendo porque no fundo todos eles compartilham um critério de um único critério de direito e ali não existe direito eles pensam que estão decidindo com base no direito mas estão decidindo com base na outra coisa isso é uma boa explicação é muito difícil achar que isso é uma boa explicação para os acordos teóricos eu consigo encontrar muitas explicações boas para os acordos teóricos no âmbito direito para responder a crítica que o Dwork faz do Império Direito a explicação do Shapiro seria de que no fundo é uma divergência meta interpretativa sobre os melhores critérios de interpretação essa é uma explicação boa ou uma explicação do Matthew Kramer dizendo que olha e do George Coleman também existe para que haja desavença tem que haver acordo para que haja desavença sobre o que o critério o que o direito é tem que ter um consenso e o desacordo vai ficar só na superfície sobre algumas aplicações específicas da regra de reconhecimento o resto da regra de reconhecimento não tem desacordo sobre ela é uma boa resposta também ao do Ork tem uma essa resposta ainda é refinada um pouco ainda mais com o mármore quando o mármore fala olha para que os juízes tenham competência tem que ter uma regra de reconhecimento que tenha competência a ele senão eles não poderiam estar atuando como juízes eles sabem que estão atuando como juízes então pelo menos esse acordo eles têm uma explicação ainda melhor então são boas réplicas que se pode fazer o Duor mas não é só que o Leiter dá que é tosca na minha opinião eu acho o Leiter um filósofo de direito profundamente invejoso do Duor deselegante e não tem metade do talento que o Duor tem para falar dele que isso não sorry vamos lá é bom o meu orientador teve uma palestra do Leiter lá no Rio de Janeiro quando o Leiter começou a falar mal do Duor o meu orientador se levantou da plateia e começou a falar um desaforo para o Leiter eu não vou fazer isso prometo entendeu mas eu estou mais ou menos no mesmo espírito entendeu acho que o Leiter está completamente errado entendeu bom vamos então sobre a minha tese sobre a teoria interpretativa do direito se eu eu aceito o direito como um conceito interpretativo mas eu vejo razões políticas para tratá-lo como se ele não fosse interpretativo essa é a parte que mais me incomoda é uma crítica e aí eu posso falar com tranquilidade porque eu não sou eu não me considero positivista normativo eu acho a crítica que o Aldron faz a jurisdição constitucional boa mas eu não não me convenço do positivismo normativo que ele adota eu acho que é possível fazer as duas coisas mas vou tentar defender apenas a possibilidade lógica porque que eu acho que não é um absurdo porque que eu não acho que é um nonsense completo uma grande idiotice ser positivista normativo se você fizer o mesmo esforço de análise conceitual que o Hart fez e você vai qual é o ponto central qual é a tese que torna alguém positivista vamos tentar colocar essa tese aliás abrimos enunciá-la da forma minimalista da forma qual é a única coisa que resta para alguém ser positivista vamos tentar decepar tudo fazer né lapidar ao máximo e ver o que sobra qual é o ponto ali que se você abrir mão você deixa de ser positivista me parece que é a tese das fontes sociais se estivermos de acordo com isso esse é isso é o que resta para alguém ser positivista tá então basta que eu a contrária do senso basta que eu aceite a a a tese das fontes sociais para eu ser admitido no clube dos dos positivistas né e e qual é a tese no juros naturalismo eu tenho que perguntar eu fico até com medo de perguntar isso com o Vitor que conhece o juros naturalismo muito melhor do que eu vamos tentar hoje Vitor para o cara ser admitido no clube o que que ele tem que aceitar ele tem me corrigir se eu estiver correto se ele aceitar que existem certos princípios morais objetivamente válidos sobre a razoabilidade prática ele já está aceito no clube já então beleza então essas duas teses e se me perguntam por que manter a dicotomia entre o postivismo e o juros naturalismo eu sinceramente não sei por que manter porque não existe contradição lógica entre essas duas teses não existe nada que diga que o juros naturalista não possa aceitar a tese das fontes sociais como uma tese para explicar qual é o direito válido no Brasil hoje eu acho que o juros naturalismo ele se for aceito se ele for uma boa teoria ele vai ser capaz de ser uma boa teoria da legitimidade das instituições políticas ele pode ser se ele tiver correto uma boa teoria da autoridade uma boa teoria da normatividade do direito ele se propõe a ser isso tudo e ele pode ser isso tudo quando eu falo ele o juros naturalismo eu devia estar falando eles porque tem várias tem múltiplas concepções diferentes que são juros naturalistas e elas tem desacordos profundos entre si pelo menos eu acho que elevado ao extremo se você me perguntar por que manter eu acho que essa essa dicotomia de que ou você é positivista ou você é juros naturalista derivam de uma incompreensão de qual é o papel das duas teorias porque um cara pode ser pode ser juros naturalista por exemplo na concepção tomista ele não vai catar todo vai pegar só uma parte tá ele se convence por 80% dos argumentos do Fines e ele pode concordar também com a tese das fontes sociais ele diz olha esse direito eu utilizo o meu juros naturalismo para poder criticar o direito mas para identificar o direito válido aqui porque não é uma condição necessária do juros naturalismo de que a injustiça leve a antijuridicidade não é uma condição necessária do ponto de vista lógico para ele quer falar alguma coisa? paga o microfone é porque a tese das fontes sociais é a tese de que os fatos sociais exclusivamente isso é muito importante determinam o conteúdo do direito e a tese não positivista é que os fatos sociais determinam também o conteúdo do direito mas não só exclusivamente eu acho que esse é o ponto aí eu posso aceitar regras de reconhecimento como o Fines aceita se eu não me engano mas não pode ser exclusivo não pode ser só os fatos sociais é isso e mais alguma coisa esse mais alguma coisa aí é central se eu aceito esse mais alguma coisa eu não sou positivista eu acho que eu acho que eu poderia eu poderia dizer o seguinte o que você está descrevendo é a possibilidade do sujeito fazer uma legitimação justinaturalista do que ser positivo isso é possível é possível é possível é possível é possível ele do ponto de vista do justinaturalismo não é interessante fazer mas assim do positivismo dos justinaturalismos que nós conhecemos e que são dominantes na teoria do direito contemporâneo ou que foram historicamente mas é possível que surja um justinaturalista amanhã que nos convença mas o positivismo adora trabalhar com possibilidades lógicas né adora o 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 é possível imaginar a existência de um único sistema jurídico que não inclua a moral como determinante por conteúdo de direito é suficiente ser positivismo do o 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 Me diga um sistema jurídico que, de acordo com o positivismo includente, não inclua a moral como um critério de, ao menos, interpretação do direito. Quer dizer, por esse campo aí, dá para salvar, não precisamos mesmo da dicotomia. Aliás, a sua pergunta fala apenas do positivismo excludente, porque o positivismo includente, pelo seu critério, o positivismo includente não seria positivismo. Sim, mas ele é contingente, ele seria. O positivismo includente estaria salvo aí. O positivismo teria que ser só o excludente. Mas é um sustento que, do ponto de vista estritamente lógico, até o excludente pode ser sustentado. E é isso que o Waldron faz. É isso que o Waldron, porque o Waldron é excludente. E ele acha que há razões morais baseadas numa concepção liberal, igualitária, muito parecida com a do do Orkin. Só que ele dá uma ênfase maior nas razões procedimentais fundadas por essa concepção. Então, o título do artigo mais antigo, um dos mais antigos do Waldron, é uma crítica fundada em direitos do Judicial Review. Que direitos são esses? A rights-based argument against the Judicial Review. Que direitos são esses? São direitos positivados? Não. Direitos, rights no sentido americano mesmo, de direitos morais. Se o Waldron não fosse um liberal, se ele fosse um finisiano, ele cairia automaticamente em contradição? Um finisiano não pode aceitar os argumentos do Waldron para ser textualista? Pode ser que ele se convença disso, do ponto de vista lógico? Ou, pelo menos, vamos manter a dicotomia, mas de que essa dicotomia nos está servindo? Por que a gente não diga? Os juizantralistas têm uma teoria que pode ser boa para explicar a normatividade do direito, a sua legitimidade, a sua capacidade de orientar a razão prática. E os positivistas têm uma teoria que pode ou não ser boa, dependendo da sua coerência interna, para explicar a validade do direito. Sabe que não é melhor a gente dizer que esses caras não estão debatendo entre si? E que o Kelsen fez uma barafunda quando ele estava dizendo que, de acordo com o juiz naturalismo, você basearia o direito, a validade de todo direito positivo na lei moral? Eu acho provável que o Kelsen tenha feito uma barafunda. Eu lembro que eu li uma vez um, não vou citar o nome do santo, mas eu li um grande nome da teoria jurídica brasileira, dizendo que se você ler Kelsen inteiro, do início ao fim, você pode não concordar com a premissa inicial, mas você não vai encontrar nenhuma contradição. Meu Deus, Deus encarnou aqui e virou Han Kelsen. Porque quem vai escrever uma obra de 30 mil páginas e não vai cometer nenhuma contradição? Dez minutos de leitura e a gente encontra várias. Isso não torna Kelsen um filósofo do direito menor. Brilhante como poucos foram. Bom, vamos então agora ao RAS. Há elementos normativos no RAS. O RAS fica numa posição um pouco difícil de ser caracterizado, porque ele, ao mesmo tempo, defende uma concepção de direito que o Dworkin chamaria de semântica, que ele prefere chamar de criterial, porque ele diz que a teoria não é uma teoria semântica no sentido que o Dworkin coloca, e se fosse a do Dworkin também seria, mas não é. Mas é uma concepção criterial. E que é possível, e até vantajoso, ter uma concepção criterial. Ele fala naquele belíssimo artigo, no mesmo livro desse que eu citei, o artigo do Waldron, do Positivismo Normativo, é To Views About the Nature of Church Provenci. E, agora, ao mesmo tempo, ele diz que a teoria da autoridade é uma teoria normativa sobre quando que eu devo ceder, quando que eu devo seguir as razões da autoridade. Eu acho... Tá, qual o elemento prepondera? O elemento descritivo ou o elemento normativo? Eu acho que tem uma semelhança com o Bentham aí. Tem as duas coisas. O Bentham também tinha um elemento descritivo, também tem um elemento normativo. E, é claro, quando o McCormick chama o Dworkin de pré-bentamista, ele não está se fixando nos detalhes. Ele não está se fixando nos detalhes. Ele está se fixando em aspectos globais. E, nos aspectos globais, nós poderíamos dizer que o RARES é um ponto de vista normativo. No WALUCHOV e no RARES fica mais difícil, porque eles se pretendem a ser descritivos, eles se pretendem suspender o juízo sobre se é bom ou se é ruim. Mas eles se pretendem... Os dois contra-exemplos que eu dei ali são para mostrar que, de vez em quando, eles se traem nesse propósito. E pode ser que eu tenha sido excessivamente chato e escolher ali dois exemplos que... Mas o problema é que um deles, o exemplo da União de Régras Primárias e Secundárias, não é uma parte desimportante do Conselho de Direito. Eu acho que é uma parte muito importante do Direito. E, pelo menos, é uma interpretação possível ler o RARES ali como aduzindo argumentos, no nível mais abstrato, argumentos normativos, para, num nível, num platô abaixo, ser descritivo. Mas aí, qual é a vantagem de chamado de positivista descritivo? Se o problema for, toda teoria tem que ser um positivismo normativo e descritivo, como o André sugere, nós concordaríamos. Nós poderíamos concordar perfeitamente. O problema é que, no post-faz, foi o RARES que disse que a teoria dele era puramente descritiva e não tinha nenhuma pretensão justificatória. Seria neutra, completamente neutra. Num sentido de neutralidade forte, que não existe nem no âmbito da física. num sentido que ele usa a expressão ali, me parece que não é muito adequado. Entende? Agora, se você achar que é bom ser descritivo, aliás, até o Kelsen, se você lê o livro, por exemplo, os escritos do Kelsen sobre a democracia, você vê argumentos de... Ele diz, por exemplo, o principal argumento que o Kelsen dá contra o justnaturalismo é que ele acredita que há uma conexão entre o absolutismo teórico e o absolutismo filosófico, e o absolutismo político. E há uma mesma equiparação entre o relativismo filosófico e o relativismo político. E se nós somos todos relativistas no âmbito da política, só nos resta a democracia. E, para ele, a democracia era a mais importante. Olha o point. A democracia sendo um grande valor aí, que talvez justifique o princípio da pureza. Talvez a democracia... A crença que Kelsen tinha na concepção puramente procedimental de democracia, porque, para ele, ele olhava para o lado e via onde que as ideologias de esquerda ou de direita estavam todas elas nos levando para a guerra, para a autoritaria. Ele poderia dizer assim, olha, que nos resta apenas o processo. Pode ser lido dessa forma. Então, num nível cognitivo abaixo, sim, mas vai ter um nível mais abstrato que vai ser normativo. E é apenas isso que eu preciso para dizer que a teoria é normativa. Eu não preciso de mais do que isso. Eu posso dizer que há determinados... Porque, num determinado sentido, até a teoria do Dworkin vai ser descritiva. Porque você precisa, num momento pré-interpretativo, identificar aquele material que vai ser objeto da interpretação. Sim, os paradigmas. Então, você não... Não acho que é... O meu objetivo é apenas dizer... Já que eu não sou positivista normativo, eu não tenho que definir. O meu objetivo é apenas demonstrar que não é um absurdo e uma idiotice completa ser positivista normativo. Se isso estiver assentado, eu acho que cumpriu o meu papel aqui. Se for uma via possível... Como é que você chama? Você é bolsista da Loiane? Como? Ingrid? 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 Se as mim... Poder dizer assim, olha, não vou desistir da minha bolsa, vou continuar estudando positivismo normativo, não é uma empreitada completamente mítio? Quer dizer, se você não... Se não for convidado a você desistir completa do seu objeto de pesquisa, porque não é um objeto digno de ser estudado, eu já estendi o meu propósito. Aprendi isso com os positivistas ingleses. Eles adoram, mas... Eles adoram cada vez, por nós, as hipóteses deles mais delimitadas e mais assim, porque aí é quase impossível você discordar. Entendeu? É a melhor forma de responder. Ah, os analíticos... Sobre bem, então, eu concordo com você. A jurisprudência analítica e a jurisprudência normativa. A jurisprudência normativa não é a parte positivista. Sim? Mas, no RAS, no Aldron, por exemplo, ele também aceita a tese das fontes sociais. Ele, num determinado artigo, aceita até uma versão modificada da Normal Justification Thesis. Aqui nesse artigo do livro em homenagem ao RAS. Essa é uma parte, digamos, analítica, poderia ser vista, mas que está subordinada a uma tese moral. E o princípio da utilidade no Bentham também era um princípio moral. Ele tinha um valor moral. Ele cumpriu o papel de dizer qual é, quando uma política é moralmente correta ou quando ela não é. É claro que ele não tinha nada a ver com o justnaturalismo otomista ou o justnaturalismo kantiano ou outros que a gente possa imaginar aqui. Mas, ele tem em comum o fato de ser capaz de produzir argumentos morais que são classificados como corretos ou incorretos. só disso que eu preciso para ser positivista normativo. Não preciso mais do que isso. E aí, o próprio Waldron tem uns artigos interessantes, quando ele diz, olha, eu não sou igual ao Bentham. Eu não sou utilitarista. Eu sou... Eu baseio a minha teoria numa concepção de democracia. Eu não poderia, assim, se você acha que é uma forma que está sendo forte demais eu dizer que Dworkin é um Benthamista, porque Dworkin também é a mesma coisa. Dworkin não admite uma... Aliás, o Dworkin até mais, né? O Dworkin não admite... O Dworkin seria pré-bentamista porque Dworkin não admite nem isso. Ele não admite nem a distinção entre jurisprudência analítica e jurisprudência normativa. Sobre... Eu achei muito interessante a análise que você faz do Waldron. Que... Cara, você tem uma capacidade de pegar teorias enormes e sintetizar em duas palavras que dá vontade de ler de novo e ver se... Depois do que você diz. Que os dois objetivos do Waldron, com o postulismo normativo deles, um é... Um dos propósitos do direito é a coordenação da ação. E o segundo é um compromisso com a democracia. Eu achei uma leitura corretíssima do Waldron. Agora, acho que... O Bentham fala da utilidade e o Waldron fala desses outros propósitos. O que muda o propósito, mas não a forma como o propósito atua na construção de uma teoria. E era esse elemento que... Esse elemento político que eu acho importante a gente manter. Você quer alguma coisa? Claro. Vamos falar aqui para gravar. Espera aí. Não, não. Muito breve. Muito breve. Só que eu acho que há uma segunda diferença em relação ao Bentham do que os positivistas normativos estão fazendo hoje. Porque quando eles falam sobre como as leis devem ser, hoje eles falam sobre como as leis devem ser do ponto de vista da forma. Não há nenhuma ingerência deles sobre o conteúdo... Sobre qual o conteúdo moral que essas leis devem ter. Quem deve decidir o conteúdo moral dessas leis? A democracia. São os representantes dos cidadãos, ou os próprios cidadãos, que devem decidir o conteúdo moral dessas leis. Elas devem ter o conteúdo moral que esses cidadãos decidirem. Bentham, não. Existe um conteúdo moral correto. Que é aquele que está ratificado pelo princípio da utilidade. Eu posso, sem consulta alguma à democracia, dizer quais seriam as leis corretas. Isso não existe nos positivistas normativos atuais. Por isso vai ter no ultimitarismo do Rio. O ultimitarismo do Rio já tem a necessidade de ter, por exemplo, a ultima das partes do político democrático. O Bentham não é psicológico, mas não vai ter. Mas isso também não torna o Bentham um não-democrata. O Bentham sustentaria que o utilitarismo dele levaria até a democracia. Tudo bem, é uma diferença importante. Mas uma diferença que, uma vez enunciada, não impede a analogia. Não sei. É um antecessor. Quer dizer, o elemento normativo presente no Bentham, quer dizer, se você analisar do ponto de vista histórico, é claro que a teoria política, e a teoria moral, depois de 200 anos, não vai ser a mesma. Mas o movimento da teoria do direito, de exacerbar uma dimensão analítica, esquecer da dimensão normativa, com o passar do tempo, enfraquecer a dimensão analítica e recuperar a dimensão normativa, esse movimento histórico que eu pretendi explicar, me parece que não é absurdo, essa leitura de que o positivismo jurídico, hoje, faz muito mais sentido. Eu não quero tomar posição em relação a ele. Faz muito, até porque eu não sou, quando for responder o Aldro, na terceira opção, eu vou dizer qual é a minha posição sobre o positivismo. Mas faz muito mais sentido ser um positivista normativo do que ser um positivista puramente descritivo. Ou de ser um positivista, como vários autores falam, que tem um valor em si, o conhecimento da essência e da natureza. Tem muita gente que sustenta isso. O fato de eu poder me deleitar com o conhecimento que eu adquiria acerca da natureza do direito, já é uma razão suficiente para eu ser positivista. E aí você tem um movimento, e aí tem uma coisa assim, é uma leitura de Hart absolutamente despolitizada. Essa despolitização da filosofia do direito, talvez ela tenha sido a razão pela qual, no final do século XX, o habitual era ninguém se interessar pela filosofia do direito. Por que a filosofia do direito, hoje, está voltando a ser interessante? E por que que no Brasil, pelo menos, Dworkin, gostem bem ou não? Dworkin cumpriu um papel importantíssimo. Além de ser um papel de avacalhar com a prática constitucional, porque a pessoa começou a usar os princípios dele para tudo, mas além desse papel cretino que ele cumpriu, porque isso foi deturpado, mas o Dworkin cumpriu um papel importantíssimo. O Dworkin fez gerações de juristas no nosso país, gerações de jovens alunos nos bancos de universidade, redescobrirem a filosofia do direito e passarem a estudar a filosofia do direito? Como é que você vai dizer que é metodologia? O maior alugado de Dworkin é a sua metodologia. É revolucionária. Dworkin colocou a filosofia do direito no centro de preocupações de qualquer jurista que pretenda ser um intelectual público, capaz de se posicionar criticamente sobre as grandes questões de moralidade política que nós enfrentamos na nossa comunidade. Devemos isso ao Dworkin. E os positivistas normativos? Um positivista como o Aldrum pegou um monte de argumentos contra a jurisdição constitucional que já estavam vetustos e mofados e por ele adotar o método do Dworkin, ele deu uma nova luz e colocou no centro esses argumentos e mostrou como eles eram importantes. E não existe uma resposta para argumentos simples que o Aldrum nos coloca. Por exemplo, Dworkin construiu uma teoria, construiu uma filosofia do direito inteira a partir de uma observação empírica que ele fez. A observação empírica de que os juristas práticos a todo momento entram em desacordos teóricos sobre o que é o direito. Mesmo se os desacordos estiverem na superfície, não nas fundações, como dizem as boas réplicas positivistas que eu mencionei aqui do Kramer, do Coleman e do Marmo, do Jabir também, Dworkin mostrou, edificou uma teoria a partir de observação de um fenômeno do desacordo. E o Aldrum utiliza esse mesmo desacordo para defender um positivismo e utiliza esse mesmo desacordo para defender o oposto. Ele começou a filosofar em cima do mesmo desacordo e aí começou a partir dele, dizendo, não, então agora nós precisamos de uma justificação moral para um procedimento justo de resolver os nossos desacordos. Eu acho isso... Por isso que eu falei, desculpem se é um exagero, desculpem os não-dorkinianos, os não-dorkinianos não, porque eles não são nem contra nem a favor, mas os antes-dorkinianos, eu comparar o dorkin com o maior filósofo a qual todos nós devemos a nossa tradição, Sócrates, o que eu quero dizer é um exagero, um absurdo, Thomas comparou o dorkin com o Sócrates, não, mas o Sócrates não acreditava que existia diferença entre ética e metaética, não acreditava que existia diferença entre teoria e prática, ele discutia, sentado num banco da praça e era capaz de elevar o nível de abstração a máximo grau possível, quando fosse necessário para resolver. E como diz o Gil Guest, o dorkin sempre raciocina partindo de exemplos, ele tem uma capacidade de abstração enorme, mas ele nunca começa igual Kant lá na lei moral, ele começa com algo, teorizando sobre algo, sobre uma controvérsia política que está diante dele, e a partir daí ele vai, e ele nunca consegue abrir mão dos exemplos para poder raciocinar. Isso é, não é? Eu acho que essa analogia não é de todo infundado. Tem uma outra coisa que você fez, não lembro mais em qual contexto, André, me desculpe que eu não sei se eu estou conseguindo, são muitas perguntas, se por acaso ficar alguma coisa sem resposta, mas que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a jurisdição para o Bentham seria baseada, não, a legislação do Bentham seria completamente baseada na utilidade, não é? Diretamente. E a jurisdição seria indiretamente. E por que que você acha que isso é diferente no Aldron, por exemplo? Eu disse na primeira parte da resposta, a parte normativa dele não é positivista, é utilitarista. Mas, existe a tese da jurisdição contida, só que a própria tese da jurisdição contida, no Bentham, não é o centro normativo, já é a consequência, é o desdobramento, porque o centro da questão normativa é o princípio da utilidade. É por motivos utilitaristas que se depende. Isso é muito o princípio, só muito o motivo. Não, a coisa defendida é a mesma. É a mesma, a coisa defendida é a mesma. Isso. Agora, sobre a... Não sei se eu consegui pegar todas as perguntas, mas eu lembrei de uma aqui, da terceira, que foi a que mais me chamou a atenção. O Aldron sustenta uma... uma... Ligação entre democracia e textualismo. É possível uma defesa do textualismo diante da indeterminação da linguagem? E se não é um custo altíssimo? Eu acho que você está completamente certo. Eu acho que o Aldron está errado aqui. E acho que existe uma contradição entre a defesa do textualismo, no Aldron, de um lado, e a admissão, no decor of the case against judicial review, de um judicial review frágil por parte do Aldron. Vamos recapitular os argumentos aqui, só para eu tentar demonstrar onde que existe essa contradição. Tem uma hora que o Aldron... rebate é um argumento que foi aduzido por do Orkin, por alguns outros, o Alutjov também, se não me engano, quando o Aldron havia criticado a instituição da jurisdição constitucional com base em razões processuais ligadas a princípios de moralidade política que ele consideraria valiosos para um ideal de democracia. A ideia do Aldron, no outro âmbito da teoria dele, é de que existe um direito dos direitos. Existe um direito mais importante do que todos os outros, que é o direito de participação política, que é o direito de participar, o direito que o povo tem, coloquemos assim, de participar da interpretação e do processo de decisão sobre qual é o conteúdo dos nossos próprios direitos. É um, assim, então, existem direitos morais, existem profundas controvérsias sobre direitos morais. Agora, cada um de nós tem o direito de que a sua posição sobre esses direitos morais seja considerada e tenha o mesmo impacto. Cada um de nós tem o direito de participar da decisão sobre quais direitos nós temos. por isso ele critica a instituição. Acabou? Puts, cara, esse era o meu melhor argumento. Porque foi o único que eu não aduzi em lugar nenhum na minha vida, entendeu? Se tiver um áudio, tá legal, porque aí não dá, aí é sacanagem, entendeu? Mas, na minha opinião, na minha opinião, pelo menos, esse era o meu melhor argumento. Porque esse é o único que é meu mesmo, entendeu? Os outros não são. Entendeu? É, mas, só para tentar recapitular um pouco aqui a ideia. Então, ele critica a instituição do Judicial Review porque ela retira do cidadão o direito de participar da solução das controvérsias e atribui a uma corte aristocrática que vai, onde o mesmo tipo de desacordo vai aparecer. e a forma que a corte tem para solucionar o desacordo é a mesma que os cidadãos teriam, que é o princípio majoritário. Então, não tem ganho nenhum em termos de racionalidade da decisão, não tem ganho nenhum em termos de legitimidade e existe uma perda muito grande. Contra esse argumento foi aduzido que, o Dworkin, entre outros, aduziu esse argumento, que a corte pode pautar determinados juízos com base nos direitos que, muitas vezes, nós nunca pautaríamos porque a deliberação parlamentar nos encoraja a afirmar compromissos que evitam esse tipo de tomada de posição. Então, por exemplo, se eu sou um homossexual que reivindico o direito de receber uma pensão do Estado do meu companheiro, eu não, a corte pode, o parlamento pode, para não desagradar nenhum dos setores da sociedade, pode nunca se pronunciar sobre isso. E os cidadãos podem não ser chamados a eles próprios refletirem sobre qual é a decisão justa se a corte não atuar. Ao passo que, se há a jurisdição constitucional, eu posso forçar um debate sobre isso, eu posso forçar uma resposta e mesmo quando a corte erra e decide errado, há um ganho, porque os próprios cidadãos vão deliberar muito mais sobre esses princípios de moralidade política antes, durante e depois que a decisão for tomada. Esse é um argumento em defesa da jurisdição constitucional. Ela nos força a tomar partido sobre questões de direitos que muitas vezes seriam colocadas à margem do processo político por questões de estratégia, eleitoral. Eu prefiro não tomar posição sobre esse assunto porque eu fico com o voto dos dois lados dentro do desacordo. Esse é um argumento do Dworkin. Como é que o Aldrin responde? Esse é um argumento bom. Esse é um argumento bom, mas ele não é destrutivo. Porque eu só estou criticando a supremacia judicial. Eu não estou criticando os sistemas frágeis de controle de constitucionalidade como os que existem na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra e no Canadá. Onde a corte pode decidir, mas não dá a última palavra. E existem mecanismos para você dar a última, porque o parlamento ou o povo diretamente dê a última palavra. E aí está preservado o juízo político do próprio povo sobre quais são os seus direitos. O Aldrin dá esse argumento e ele acerta nessa réplica. Só que ele contradiz a defesa do textualismo. Basicamente, qual seria melhor, qual seria a solução mais coerente para o Aldro? A solução mais coerente seria dizer o seguinte, escuta, eu não estou fazendo aqui mais uma defesa do positivismo normativo. Eu não estou aqui fazendo mais uma defesa do textualismo que eu acredito que deriva do positivismo normativo. Repare, o Graz não deriva o textualismo do positivismo dele, mas o Aldrin deriva o textualismo do positivismo normativo que ele defende. Então, eu acho que isso contradiz porque o Aldrin poderia perfeitamente, aliás, seria muito mais, é sobre isso que eu vou falar no próximo evento que vai ter no México agora, daqui a umas duas ou três semanas. O Aldrin, ele ficaria, eu não escrevi o paper ainda, por isso que eu estou falando, é a primeira vez que eu estou testando o argumento. Por isso que eu vou falando sobre ele, até o último resolver ir embora da auditoria. Mas o Aldrin, ele faria uma participação, quer dizer, ele atingiria os seus propósitos de aumentar a deliberação e a participação do próprio povo nas discussões sobre quais são os direitos que ele tem, que me parece que essa é a maior preocupação dele, se ele defendesse um modelo de direito como integridade do Orkin, mas um procedimento de decisão internamente dentro do sistema jurídico retirasse do judiciário a palavra final. Ele não precisa defender um postivismo normativo e nem precisa defender, aliás, ele até poderia defender um postivismo normativo, mas ele não precisa defender o textualismo. A defesa do textualismo, ela vai mais ou menos, quer dizer, ela não é necessária, porque a corte não poderia contribuir dessa maneira que o Orkin diz que ela contribui e que o Aldrin cede a esse argumento. Um weak judicial review ou um judicial review frágil só contribuiria se a corte tivesse a obrigação moral de esgotar todos os seus recursos epistemológicos para encontrar a melhor resposta, a resposta mais correta e que respeitasse a todos os indivíduos da comunidade e respeitasse a todas as opiniões diferentes dentro dessa comunidade. Então, eu acho que a melhor forma de proteger a participação popular é você ter uma corte que dialogue com o povo e uma corte que não tenha autoridade final no sentido a autoridade vai ser quem vai ter autoridade raziana para decidir vão ser as instituições democráticas não a corte que tenha apenas uma legitimidade instrumental que se justifica apenas na medida em que ela possa contribuir para que as próprias instituições democráticas por si mesmas encontrem a melhor resposta. Então, eu acho que você pode pegar uma parte do Aldrin que é uma crítica à supremacia judicial sem pegar outra que é a defesa do textualismo que eu não defendo. Eu acho que não tem defesa por exatamente esses argumentos que você aduziu. Mas, como o meu objetivo aqui apenas era dizer que não é um absurdo completo e uma idiotice ser positivista normativo e que o Aldrin tem uma tese que é possível que alguém encontre argumentos políticos e morais para defendê-las, eu acho que eu estou satisfeito com isso. Com isso dá para encerrar antes que apaguem a luz. Obrigado. Obrigada.